Autoriza o árbitro, a bola tá rolando, saída de bola pro Tupi, boa sorte União Frederiquense Toca na bola, Jacaré, manda na frente, busca o Paim, o baixinho domina ali No meio de dois jogadores, União já foi desarmado, o Batista bateu a carteira dele, era o Joãozinho Tabelou com o Rodem, sentiu ali uma entrada forte na primeira pegada do Reinan Que a Grandalhão pegou o Rodem, falta marcada lá do direito de ataque do União Frederiquense É, foi por ali, o Fischer tava na jogada, a falta cometida, a primeira da partida Na jogada em que o União construiu pelo lado direito, por ali, Joãozinho pra fazer a cobrança Bola na área Força Aérea do União, na área do Tupi, informação Águas Claras Piscinas É, quem sabe já começar o jogo com 1x0, que seria muito bom pra dar tranquilidade Lá do direito do campo, na cobrança de volta, Joãozinho, homens altos do União estão na área Partiu o Joãozinho a meia altura, tentou ali Sergipano, ficou com ele no bico da grande área Vai levar pra ali no fundo, botou na frente, tirou o cruzamento, peca no centro do gol, José Mar Sergipano, Sergipano curtindo de ponta direita, Lucas A primeira parte, o trabalho ele fez bem, colocou na frente, aí o cruzamento saiu muito fechado Nas mãos do José Mar, o União tenta pressionar no início, informação argenta, contabilidade e consultoria O futebol bem jogado precisa de um gramado bem cuidado Na Flamag você encontra toda a linha estilo, aparadores de grama, cortadores de grama, roçadeiras, sopradores e muito mais Flamag, metais e ferragens, próxima cooperativa em Frederico Fechando o minuto e vinte, primeiro tempo de zero pro União, zero pro Tupi na divisão de acesso Esse é o microfone da Luz Elegria 95.9, com a gente Folha do Noroeste no Minuto a Minuto Nas redes sociais e na internet E FWTV com o sonzão da 95, com o sonzão da Luz Elegria Olha o Jacaré deu uma pisadinha na bola, deixou o Fischer na saudade É, abusado o Jacaré, lá do canhoto meteu pra frente O corte foi do Alisson, a bola tá fora do campo Arremesso lateral, favorecendo a equipe do Tupi de Cristimal Morgana nos últimos minutos aumentou um pouco a chegada de público, percebeu também aí, Morgana? Sim, bastante, inclusive, né, o pessoal tá chegando e tá se espalhando por aqui Mas acredito que já tem em torno de uns 500 forçadores aí, viu, Celso? E visto da instabilidade climática e do mau tempo, é um bom público, Morgana Frigorífico Ragali, coloque no seu cardápio as delícias do frigorífico Ragali Sabor inconfundível dos produtos coloniais Então faz o seguinte, ó, exija, tem que ser produto Ragali Em todos os supermercados da região E você encontra também, claro, lá na casa de carne, Stoney Bola no ataque do Tupi, errou ali O jogador Cleberson recupera a União Frederiquense Lançamento na frente, é para o Fischer Foi derrubado mais uma vez, falta mais uma marcada No campo defensivo ainda da equipe União Frederiquense O Tereza pegou o Cleberson Aliás, pegou o Fischer, já cobrada a falta Fica nominada com Miranda, Miranda no meio Para Felipe Chagas, o Chagas para Joãozinho Daí tocando a bola para João Paulo, tá de volta O time ultrapassa a fronteira dessa ladeira Toca para o Chagas no meio, brigou, ganhou Tocou para Joãozinho, passou pelo Tereza, lançou na direita Pô, a bola do Joãozinho para Alisson Ponto à direita, cruzamento, é bom no primeiro Pão de cabeça pro gol, pro gol, pro gol Fischer Rodem Gol Do União Frederiquense Marcos Rodem A três, três minutos Cravados, o União Jarrugino vermelhão da colina Uma linda jogada trabalhada Olha, uma jogada belíssima Cruzamento precioso do Alisson O Rodem entrou na marca do pênalti um pouco mais à frente E fulminou de cabeça, mandando profundo na rede Sai na frente o União, aquilo que a gente dizia Sai na frente, logo cedo para ganhar tranquilidade E o Rodem foi para a rede, Lucas Faustino Na velocidade de pé e pé e qualidade Começou com o Joãozinho pelo meio campo Ele com a bola, aberto perfeito do Alisson E a conclusão fulminante, cabeçada no meio do gol Josemar tocou na bola, mas ela tocou na rede No lado de cima De União está na frente, um a zero, Valger Belíssima jogada, triangulação pelo meio Jogada lá na ponta direita E de lá vem o cruzamento perfeito Rodem a parou em cima do goleiro O goleiro até tentou defender Mas a bola bateu na rede em cima do goleiro Um a zero União, a três do primeiro tempo Primeiro gol do Marcos Rodem Quinto gol do Leão Frederiquense Com resultado parcial, o Leão Frederiquense Pula para terceiro lugar Cruzamento na área do União Jogada perigosa do Paim Lá em cima tira o William Lago Fica na intermediária para o Jacaré Dividiu com o Alisson, melhor para o Jacaré Pegou o rebote lá na ponta Canhota, Joãozinho vai em cima dele O ataque é forte do Tupi, linha de fundo Insistiu o Jacaré Vai levando a bola, protegendo Ali o Joãozinho, a bola está na linha de fundo Tiro de meta para o União Frederiquense Floricultura do Ney Vasos e cimento em cerâmica Decoração de jardins com pedras e cascas Venda de gramas, árvores frutíferas E montagem de jardim Floricultura do Ney BR, três oito meia Quilômetro quarenta e um Eswaldo Cruz Com atendimento aos domingos Morgana E depois desse gol Quero ouvir o torcedor Porque o Casa Grande confirmou União com essa vitória parcial É terceiro colocado Morgana É isso aí Celso O torcedor vibrou muito A gente quer saber a expectativa dele Depois desse gol Será que vem outros? Sem dúvida Vamos meter um três a um em cima do Do Tupi aí Olha, desde o começo Todo mundo está apostando nesse placar Três a um E acredito que vai fechar a Celso É, seria bom demais Vamos chegando a casa Do cinco e meio Cinco e meio Cinco e meio Primeiro tempo Um a zero Para o União Frederiquense Marcelo Lima Fiquente devendo a informação Do Alex Camisa 3 Para Flamag Metais e Ferragens Veio do Passo Fundo Está estreando Está estreando Veio do Passo Fundo Então é recurso de primeira divisão Falou aí O Marcelo Lima Fala com a André Tereza Para a Moçamba Para a Alex Lá do direito Um dos jogadores Rebaixados pelo Passo Fundo Lançamento lá na frente Do Alex Errou tudo Não tem ninguém Do Tupi Poglata Tranquilamente William Lago Dominando a bola Tereza É um fúzio Já levantou Já levantou no costado Bão da Luz Elegrinha 95.9 Jornal Folha do Noroeste No Minuto a Minuto E também FWTV Aí tem bastante água Olha o Fischer Uma meia Lua no Moçamba Recupera-se Moçamba E tira de qualquer maneira O Paim Manda a bola para frente A proteção do Miranda A bola está fora do campo O Mirandão vai lá No alambrado O Marcelo Lima Para não perder o embalo Está fora do campo A remessa lateral Para o União Frederiquense Vai Richard na cobrança 1 a 0 para o União O gol foi marcado a 3 Pelo Marcos Juan Em uma linda jogada coletiva Do União Frederiquense Vai Richard na cobrança A remessa lateral Na frente ali Da Casamata Onde está o Júlio César Nunes Movimenta manualmente Botou bola para Fischer Subiu de cabeça Meteu no peito do Tereza O Tereza protege Esconde Foi seguro ali Pela marcação Do segundo árbitro Pelo Felipe Chagas A falta marcada É para a equipe Do Tupi de Cristimão O árbitro é Gerderson Foleto Abração para o doutor Nico Pinheiro Doutor Nico Pinheiro Nunca esquece Da equipe de Esportes A Luz e Alegria Está sempre ligado E está trazendo para a gente Aqui o lanchinho De cada jogo Um abraço Doutor Nico Pinheiro De toda a equipe De Esportes A Luz e Alegria Richard tira lá atrás Manda no meio do campo Subiu lá em cima O jogador Batista Subiu antes O Alex cortou Mandou para o campo De ataque Responde o João Paulo Caiu na cabeça Do Marcos Golden Escorou para o Richard De primeira Mandou na frente Não tem ninguém do União ali No peito do Alex De cabeça Tocando para Marlon Que dispara Manda lá na frente Buscando o jogador Fábio Guda Subiu Ganhou na primeira Mas depois o Sergipano Bem Sergipano Na bola se antecibe E fica com ela Sai com o Alisson O autor do cruzamento Para o gol do Marcos Golden Bota a bola no chão Começa tudo de novo aqui Na zaga central Onde está o jogador Miranda Miranda na canhota Para Richard Bem aberto na esquerda Joãozinho pediu Recebeu Tem campo Tem liberdade Levou para o meio Passou por um Passou por dois Tocou para Marcos Golden Entrou na área Daí Rodem Daí Rodem Bateu para o gol Bate no Alex Poderia cruzar Poderia chutar Ele chutou Bateu em cima Na defensiva Lucas O detalhe é que ele perdeu O pé de apoio Justamente nesse lado do campo Que está mais úmido E aí quando ele perdeu O pé de apoio Que deslizou o pé esquerdo O chute com a perna direita Não saiu Bem executado Explodiu na marcação Na grande jogada Mais uma do Joãozinho Dessa vez pela esquerda União melhora União vai vencendo 1 a 0 Informação Camargo Vazivinhos Nove minutos Aldir Antônio Quero te ouvir do União Frederiquense Nesse 1 a 0 Do Joãozinho Jogando muita bola Valdir Joga bem Joga bem A equipe do União Joga Excepcionalmente Outra Primeiro que acertou Aquele lance Excepcional Fez a triangulação Cruzamento Bola na rede Com o Rodem E outra coisa União sempre que vem A frente Dá calor No sistema defensivo Do Tupi De Cristomarro É Falou o Valdir Antônio Quando o União Vem dá calor No Tupi Dá calor no Tupi Tira a zaga Alex Subiu lá em cima Meteu o coco nela Mandou para fora Para a linha de lado Arremesso Para o União Frederiquense Fazer a cobrança É do lado da área É na frente do torcedor Vai Richard Já movimentou Tocando bola Para Joãozinho Para Richard Bom cruzamento Para a área Não tem ninguém Vem do torcedor E o torcedor Sai do gol José Mari Faz a firme defesa Livros Revistas Folders Cartazes Impressos Comerciais Editoriais Embalagens Convites Personalizados É com a Grafmax Editora gráfica Impressão e satisfação Sempre um bom motivo Para contratar Grafmax 15 anos do mercado Tem falta aí Para o Tupi de Cristival No meio do campo Marcelo Falta Falta do Fischer Em cima do Mussamba Camisa 7 O árbitro estava Ao lado do lance Aí no círculo Do gramado André Tereza Na cobrança Perde por 1 a 0 O visitante Informando Floricultura Do Ney Abraço para o Marinho Para a Janice Estão também curtindo O som do futebol Na luz Alegria Está todo mundo ligado Torcendo para o União Que já vence por 1 a 0 Gol foi do Marcos Godenha 3 Olha o União Boa bola Do João Paulo Para o Fischer Dividiu com o Alex Melhor para o zagueirão Perdeu na sequência Mas mesmo assim Conseguiu a vantagem Pessoal E com falta ainda Marcóreo de trás Em falta de ataque Fica a bola dominada Com o Paim O Bastinho faz um giro Sobre a bola Chega a 2 Na marcação Ganhou de 2 Vai-se embora Paim Engatilhou Disparou Para o gol alto Sobre o gol do William Lago Para a linha de fundo Tiro de meta Não dá para deixar O Bastinho jogar Marcelo Lima Ficou na bronca O Fábio Buda Porque na verdade Ele estava no garrafão Da área Mas preferiu Arriscar de longe O Paim Sem sucesso A bola por sobre A meta do Lago Que vai recolocar em jogo Grafmax informa União 1 a 0 Joalheria e ótica Confiança Mais comprata Em relógios Jogas, bombas De chimarrão Óculos solares Lentes e armações Óculos de grau Com perfeição É na joalheria e ótica Confiança Daqui um pouquinho O craque do jogo Leva um lindo troféu Da joalheria e ótica Confiança Já está aqui na cabine Marco João Paulo perdeu É para o Cleberson Invadiu Botou na canhota Para o Buda Proteção do Richard Melhor para Richard Chega na frente Está crescendo O Tupi de Cristi Mal Chegou mais uma vez Forte no ataque Marcelo Mas o Richard Agora foi bem Na antecipação Fábio Buda Já estava por lá Para aguardar Celso Vem Tupi Ervateira Provincia Informa 1 a 0 Maglum Para Cleberson Ponta direita De ataque Da equipe do Tupi De volta para Maglum Cruzamento Fechadinho No segundo pau O Buda lá Chega lá em cima O Ilhan Lago O Buda deixou O cotovelo Ali na cabeça Do Sergipano Está sentindo Do União Frederiquense Na subida Dividiu Fábio Buda Deixou o cotovelo Esquerdo No Sergipano O árbitro Observou o lance E anotou Em favor do União Informação Jornal Folha Do Noroeste O a 0 Vence o Leão 12 e meio Valdir Antônio Para quem esperava O jogo truncado Nada disso O jogo é bom Dos dois lados Jogo aberto Interessante Para o torcedor Que está aqui no estádio O União não pode Se acomodar Nesse 1 a 0 Embora tenha começado Tão bem Há 3 minutos Fazendo 1 a 0 Com muito jeito Inclusive O negócio é De vez por outra Buscar o caminho Do ataque E usar de novo A linha de fundo Foi usado Pelo lado direito E parece que é por lá O caminho Nesse primeiro tempo É, não dá para se acomodar Perfeito, Valdir É isso aí Não dá para se acomodar No 1 a 0 União venceu para o 1 a 0 O gol foi do Marcos Golden Cobrou a revência lateral Richard tocou para Joãozinho Dois em cima dele Perdeu a bola Chega forte o Richard Ficou sentindo O jogador do Tupi De Cristio Mal Mandou seguir o jogo O árbitro Não deu nada Em cima do Vinícius O Baixinho Aliás tem 3 baixinhos Ali o Vinícius O Cleberson E o Paim No meio campo A equipe do Tupi De Cristio Mal Bola com o Marlon Já cobrou a revência lateral Para o Alex Zagueirão Dominou Pressionado ali Pelo jogador Que era o Batista Ele é obrigado A virar o jogo De um lado Para o outro Meteu no peito Do Jacaré Ultrapassa a fronteira Desce a ladeira Jacaré Meteu na ponta Boa bola Para a velocidade Do Cleberson Sessão do Sergipano No Noroeste Informações Quentinhas Ele cobrou a falta Para o João Paulo Corrado ali O Alex Pelo Joãozinho Falta marcada O tiro de meta O Arto Pode escolher Qualquer uma Das duas Não dão em nada O ataque Do União Frederiquense A nova estação Já chegou Na mania do pé Social Casual Ou esportivo Todas as tendências Em venis Veludo E metalizado Já estão presentes Os calçados Confecções Acessórios E bijuterias Da mania do pé Bem no centro Da cidade Em frente A praça Mania do pé Aqui 15 e meio 15 e meio Já já O giro do placar União vence por 1 a 0 Na divisão de acesso 2017 Maglon tabirando ali Com o Paim Chegou forte em cima dele O Marcos Goden O autor do gol Tocou pra Joãozinho O jogo parado Mais uma vez Mais uma falta Pro Tupi Já cobrou Paim na direita Pra Maglon Adiantou pro Cleberson Em cima do Richard Fez o giro Boa jogada Vai-se embora Vinícius Outro drible Vem na marcação Roden Ajuda Volta pra O Richard Bate na zaga Vai pra linha de fundo Não chegou a sair Tira a Miranda Tira a Miranda Não brinca aí Meu filho Agora tirou Tocando pra Richard Esse dispara Manda pra frente Mandando onde está o jogador Que é o Joãozinho Falta nele Falta nele Marcada pela arbitragem Tá ligado no jogo Tá ligado na Rádio 10 Na luz de alegria A bola rola E o tempo não para Confere aí O tempo que o jogo tem aqui Vermelhão da Corina Frederico 16 e meio Disse e confirmo 16 e meio Primeiro tempo 1 pro União 0 pro Tupi De Cristimão 16 horas Primeira divisão de acesso Tem o Inter de Santa Maria Recebendo o Pelotas O Lajadense E o Esportivo 18 e 30 Panambi recebe o Glória E também o São Gabriel Recebe o Aimoré Olha o União Atacando pela direita Com o Batista Tentou jogada Por último lance Chega ali o Jacaré Pra cortar parcialmente Na sequência A falta de ataque Do União Frederico Em cima do Vinícius Número 10 Da equipe do Tupi De Cristimão 1 a 0 Aqui o Valdir Antônio 16 minutos Que agrada a postura Do União Neste primeiro Minutos de partida Bom dia Principalmente quando começou Agora está um pouquinho Truncado Muita falta Não é que São faltas assim Brutas Mas faltas leves Que vai truncando o jogo Vai truncando Quer dizer Isso aí não é bom Nem pro Tupi Que perde E nem pro Nuno Que joga em casa Que poderia estar buscando Já um segundo gol Olha o ataque Do Tupi Vinha ali com o Tereza Ele tentava ligar na frente Tira a zaga Tirou o Sergipano O capitão do time Vem de novo o Tupi De Cristimão Em busca do prejuízo Perde por 1 a 0 Olha o Vinícius Boa jogada lá do direito Ele é habilidoso O bacinho Vinícius Tocou bola pro Paim Paim domina Toca na frente Passou ali pelo Joãozinho Chegou no Maglon Melhor pra Joãozinho Depois ele acaba perdendo No bate Rebate Bateu em cima do Vinícius A bola tá fora do campo Lance pro União Frederiquense Marmoraria Binoto Solidez e guiquinte Pro seu ambiente Projetos em peças E acabamentos Com mármore e granito Tecnologia e modernidade Pra sua satisfação É com Marmoraria Binoto Morgana Bertoncelo 1 a 0 Torcedor tá feliz da vida E Morgana Vamos saber então Do torcedor Como que é seu nome Tá bem O jogo tá bem Esperamos que ganhe Vamos ganhar o jogo hoje Tá aí concentradíssimo O torcedor Não quer nem falar Vincelso Quer acompanhar o jogo Porque realmente Tá gostando do que tá vendo Tá ligado no jogo Planet Show Show do Padre Pablo de Melo Domingo que vem Vamos né Morgana Domingo que vem No Parque Exposições Morgana Com certeza Todo mundo convidado Tamo junto Lateral pro Daniel Fredericoense Vai o jogador Alisson Já cobrou no peito do Fischer Foi um tijolão No peito do Fischer Voltou pra Alisson Tocou bola pra o Chagas Boa vitória pessoal Do Chagas De volta pra Alisson Levou pro meio Engatirou na canhota Rasteirinha pra Fischer Escolou pro Joãozinho Linda jogada pra Fischer Em condições Pro gol Pro gol Pro gol Gol Do União Fredericoense Fischer Hoje é dia de gol bonito Hoje é dia de gol Trapalhado Essa jogada meus amigos É simplesmente sensacional Fantástica do União Fredericoense Joãozinho Fischer Alisson Bola no fundo da rede Disse e confirma o 19 19 do primeiro 2 pro União Fredericoense Agora Fischer O matador foi pra rede 2 a 0 pro União Sobre o Tupi Que golaço Lucas Falcino Golaço sim No melhor Na melhor definição Pra jogada coletiva Que existe Começou com Felipe Chagas Pelo lado direito Depois tudo dentro da área Alisson Joãozinho Fischer Fischer o Joãozinho Joãozinho Fischer Aí O tirambaço No canto direito Indefensável União 2 a 0 Na frente Valdir Antônio Lindo gol Bola muito bem trabalhada O segundo gol Chegou E chegou com o matador Fischer recebeu Dentro da área Escolheu o canto E botou no cantinho 2 a 0 União Sexto gol do União Fredericoense Na divisão de acesso Fischer faz o seu terceiro Alisson cruzou Batel na zaga Linha de fundo Linha de fundo Escanteio O Alisson também Tá jogando Ao fino da bola União toca a bola Com rapidez Tá deixando Tonto tupi Tem escanteio Lá do lado direito É aquilo que nós cantamos No início Tá acontecendo A passagem do Alisson Pelo lado direito Agora de novo No corredor Que abre o Joãozinho Na movimentação Ele tentou cruzar Explodindo a marcação Escanteio Lá do direito O Joãozinho Cobra a informação Cia dos pães Vou nessa com você Vou nessa com você Baixinho Tomou um larga Distância O Joãozinho Lá do direito Ponto a direita Ataque do União Cruzamento Escanteio Na marca do pênalti Passa por todo mundo Vai sobrar pra Marcos Golden Pegou do outro lado Dominou Perna direita Já olhou pra área Novo cruzamento No segundo pau Foi forte Vai chegar em quem No Joãozinho Não deixou sair Vai tentar meter Meteu pra Sergipano Tá na área Bateu pro gol Cruzado Voltou pra Sergipano Olha mais um gol Bateu pro gol De pé no lado De fora Sergipano Atento Quase que ele mete Um golaço Aí Lucas Impressionante A frieza Ali do Sergipano A tranquilidade Dentro da pequena área Concluiu duas vezes A primeira na marcação A segunda Na rede Do lado de fora Tiro de meta União na frente 2 a 0 A informação é de Clínico Doutor Top 21 e meio Valdir Antônio Não tinha visto União tocar bola Com tanta facilidade Como no jogo de hoje Em todas as partidas Anteriores Mas é só botar no chão Você viu que Botou no chão No primeiro tempo No primeiro gol Envolveu Botou no chão Nesse momento aí Outra Foi de pé em pé E de pé em pé Você chega ao gol E o último foi com o Fischer É e foi um golaço Jogada construída Tem falta pro Dião Frederiquense Mais uma falta No campo ofensivo Tá aqui botando a bola No chão ali O baixinho O Joãozinho A metalfrade Indústria metalúrgica Tem equipe especializada Em estruturas metálicas Esquadrias em alumínio E vidro temperado Coberturas em policarbonato Sacadas portões e grades Metalfrade em Frederico Dá pra meter direto daí Tá muito longe Mas o Joãozinho olhou Mobilizou A turma do ataque Meteu lá na área Sobe e afasta De cabeça Reina Volta pro próprio Joãozinho De cabeça Meteu na intermediária Rompe ali O Paim Ele e o Vinícius A bola no bate Rebate Fica ali com o jogador Batista Dá um bico pro lado Vai sobrar aqui Na canhota Lá do lado direito Na velocidade Do jogador número 10 Ali o Vinícius Chegada forte do Richard Ele tá pendurado Tá pendurado É uma pegada forte Do Vinícius Luca O Marcelo Lima Sim, na verdade O Richard tentou Fazer a ligação Tocando por baixo Mas pegou antes O adversário Vinícius tinha a bola adiantada O árbitro marcou Em favor Do Tupi de Crissiomau Lá pela direita Vem bola pra meta Do William Lago União 2 a 0 Informação Foroeste 23, 23 minutos No primeiro tempo Diz 2 a 0 Pro União Frederiquense Marcos Roden e Fischer Cobrança de falta Do lado direito É ao lado Da lateral do campo Vai pra bola ali O Paim Um pouco mais atrás Diz aqui o quarto árbitro Ele conversa Com toda tranquilidade O Paim obedece Bota mais pra trás Sim senhor Seu juiz Tamo junto Vai partir pra bola Paim Perna direita Meteu em cima Do jogador da equipe União Frederiquense O Batista Abriu o braço Pra mim Houve aí o toque Do jogador Batista O juiz marcou Em o Marcelo Lima Perfeito Pegou no braço Mas na verdade Ele tá pedindo Pra retomar a cobrança Porque de qualquer maneira Ele não respeitou A medida aí Necessária Ah sim A distância A distância Bem Bem Marcelo Lima 23 e meio Cobrança de falta É mais atrás É mais atrás Meu filho É um jogo demorado Pra sair Não sai essa cobrança De falta aí Agora parece que tudo sim Tudo certo Tá ali o Batista Ele protege as partes Ali porque a bola Pode vir quente Vai pra bola Paim Ainda não cobrou Meus amigos Toma distância Na frente do quarto árbitro Homens altos do Tupi Estão na área Preocupado William Lago Vai partir pra bola Paim Perna direita Meteu na marca do pênalti De cabeça Tira ali João Paulo Ele é bom Na bola aérea defensiva Gira mais uma Alisson não deixa sair Pega a bola Pisa em cima da gorduchinha Mantém ela no campo E dispara de perna direita Mandando pro Joãozinho Sobe de cabeça O jogador Tereza De cabeça Manda pra fora Pra linha de lado Arremesso lateral Pro União Frederiquens De fazer a cobrança Automecânica Busato Cuida melhor do seu carro Aparelhos de última geração Pra injeção eletrônica De nacionais importados E serviços de limpeza De bicos injetores Profissionais qualificados Alta qualidade Mini Fulca Namorada dos automóveis Falta 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 Marcó Olha o que traz Essa é perigosa Contra o União Frederiquense Frontal Houve essa falta aí Marcelo Lima Houve Houve Na verdade O Vinícius Camisa 10 Do Tupi Parece que está pegando O fraco do Richard Viu Celso Na verdade Ele fez que foi na bola Pra deixar que o marcador Viesse no corpo E o Richard Caiu direitinho Falta frontal Essa leva a perigo Mas de qualquer maneira A vantagem é do União 2 a 0 Informer Vateira Província É frontal Mas é da intermediária É quem ainda Da meia lua Da grande área Uns 5 metros Pelo menos Vai pra cobrança de falta Ela me ajuda aí É o Paim É o Paim Sempre ele Número 8 As costas do Paim Segura aí o Ilhanago Olho aperto aí o Ilhanago 25 25 do primeiro tempo 2 pro União 0 pro Tupi Cobrança de falta Pra equipe do Tupi De Criciumau Ajeita a bola Ajeita de novo Mais uma vez o baixinho O Paim Número 8 A barreira do União Tá na meia lua Da grande área Uma multidão de jogadores Ali Tá preocupado o Lago Vai partir pra bola Paim Pé na direita Tá no poste Linha de fundo Tiro de meta Que cobrança de falta Deu na furquilha Nas capa O Nilfranderiquense Uma pintura de cobrança Celso Bateu muito bem na bola Paim de perto da direita Numa cobrança frontal Pega na furquilha Esquerda da meta Do William Lago Pouquíssima coisa Pra baixo Guardava E seria o gol do jogo Viu Celso Segue 2 a 0 União Informação precisa Em nome da Cresson O Sani Comércio de madeiras Madeiras brutas E beneficiadas Compra de toras e lenha Pra sua construção Conte com o Sani Comércio de madeiras Olha o ataque do Tupi Que vai chegando de novo Proteção do Sergipano Sai do gol William Lago E pega Já na presença ameaçadora Do Vinícius Ali A bola tá com o Lago O mundo das capas Só no mundo das capas Você encontra Capas oficiais Do União Frederiquense Faça parte dessa torcida Lançamento do ataque Do União Frederiquense É pra Joãozinho Subiu por trás dele O Jacaré Tirou o Jacaré Mandou pra frente Alisson corre ali Junto com o jogador Cleberson Melhor pra ele Atrasou Pro Sergipano Um dedão na bola Manda pra frente Tem impedimento Do ataque do União Frederiquense Jogador voltando O impedimento O que você estava voltando Exatamente Estava na banheira Perfeito Estava na banheira Cobrança vai ser pelo Reynan Reynan cobra Toca na canhota Pro Jacaré Domina o Jacaré Ele toca a bola Pro Reynan de novo A zaga do Tupi Vai tentando se organizar Ali com o Moçamba Moçamba de volta Pra Reynan Na canhota do Reynan Ele mete na frente Encontra bem posicionado Ali o jogador Paim Perna à direita Inverteu Bola buscando sempre O Buda subiu com o Richard Melhor pra Richard Escorou o Buda no corpo E tira a manda pra frente Manda na intermediária Moçamba Fica com rebote Tocou bola Pro Vinícius Um chapeuzinho no Richard Dominou Esperou a passagem Do Marlon Passou e recebeu Marlon tocou mais atrás Pela Moçamba O ataque é forte Do Tupi De Cristomal Tereza Pra Paim Pra Buda Entrou na área Proteção do Miranda Sai do gol O Willian Lago E pega com tranquilidade Agora o Buda Encontrou um do tamanho dele Celso Miranda fechou bem Fez o corta luz Chamou o Lago A bola tava com União bem protegida Caiu na mão do goleiro União 2 a 0 Informação Construtora Viroski Vinte e sete Vinte e sete Do primeiro tempo De 2 a 0 Pro União Frederiquense No som do futebol Da Luz e Alegria Tá todo mundo ligado Show do Padre Fábio de Melo Dia dezesseis de abril Domingo de Páscoa No Parque de Exposições Adquira seu ingresso No Complexo Luz e Alegria Jornal Alto Uruguai Folha do Noroeste Telecel Celulares Vitrola E você vai assistir O grande show E parte para ainda Do projeto de restauração Da Catedral Santo Antônio Um abração pro Nado Pro Vic Pra Jé Todo mundo tá curtindo O som do futebol Da Luz e Alegria Alô Vitor Meu netinho Grande beijo aí Tá pro Nado e pra Jé também Tá todo mundo torcendo Pro União Frederiquense Bora tocar aqui com o Miranda Miranda na canhota Pra Richard Richard domina Tem espaço Tem espaço Richard Botou na frente Demorou demais Chega a marcação Ele faz um drible Toca a bola pro meio Boa bola pra Fischer Não teve condições De dominar A bola subiu E aí facilitou pro Reinante Fica no peito do João Paulo Bota no chão Tocando bola pra Batista Aparece pro jogo Batista Vai passar Pediu ali o Roden O Roden recebeu E meteu na frente Alex Tira Era uma boa penetração Do Roden Entra a saca da equipe Do Tupi Sobra pra Tereza Tereza tocando pra Kleberson Vai-se embora A Kleberson Velocidade Fischer vem na marcação Em cima dele É um time solidário Do União Frederiquense Olha onde tá o Fischer Fez falta Fez falta Não sabe marcar direito Na marcha ali Fez uma falta desnecessária E é perigosa Pro União Frederiquense Pisou no calcanhar direito Do Kleberson Bem marcado E olha que o árbitro Não estava tão próximo assim Mas observou em detalhes O lance Lá pela meia direita Sempre paim pra bola 2 a 0 Vence União Até aqui Camargo Uvas e Vinhos Informa É verdade Tá 2 a 0 E começou onde? Carlos Alberto Casagrande Começou Cruzeiro Internacional A última vaga Da semifinal do Calchão Pra decisão É E agora Você acompanha tudo aí Lance a lance Pra trazer pra gente As informações Desse jogo importante também Pra torcida colorada Quem sabe a última vaga aí Entre os semifinalistas Sai e fica com o Internacional Que vai pegar o Caxias Quem passar pega o Caxias Cobrança do Paim Lá do direito Bico da Grande A Meteu no segundo Pão É pro Buda De cabeça Meteu pra área Tira João Paulo Mas o Buda Tava sozinho Liberadão ali Marcelo Pois é Na verdade Ninguém percebeu Que ele havia saído Da marcação E sobrava aqui No segundo pau Afastou como pôde A zaga do União Frederiquense Mas quem vem é o Tupi Vem de novo o Tupi Jacaré Mais atrás ali Pro jogador Paim Paim tabelando Ele tentava a jogada Com o Cleberson Por baixo Tira a zaga do União Frederiquense Primos Porta ali E monitoramento A confiança que você busca Está aqui Sua segurança Essa é a nossa prioridade Para sua tranquilidade A Primos oferece Central de monitoramento E alarme Câmeras 24 horas Viaturas para pronto atendimento Primos Portaria e monitoramento No som do futebol Da luz e alegria Para você ficar mais tranquilo Liga para a Primos O ataque é do Tupi Desfeito Chega Joãozinho Vem brigar pela bola Ganha Dispara Manda para frente No peito do Tereza Dominou Meteu lá na área Para o Buda Subiu de cabeça Richard com ele Só no corpo Richard Ganhou inclusive na altura Na impulsão Richard E depois A foto do Cleber Só em cima do Alisson Posto Rodoio Qualidade no combustível Com alto padrão Rodoio Sinta-se em casa Com a melhor conveniência Da cidade Equipe qualificada Lavagem de automóveis E troca de óleo Abasteça no posto Rodoio E tenha muito mais vantagens Valdir Antônio A região Quer te ouvir Valdir Trinta Trinta Dois a zero Para o União Valdir Está de bom tamanho O União Só não pode complicar Lá no sistema defensivo O sistema defensivo Começa A espana Chegou Bola para o mato Ou se não Bola para cima E quando tiver a condição Do meio para frente De baixar a bola no chão É chegar para fazer o terceiro Falou Valdir Antônio Em nome do restaurante Panorâmico em Iraí Novo amplo Com ambiente climatizado Culinária Base de peixe Com super bife Os domingos A noite Alacarte com peixe frito Assados de porções de camarão Com um cardápio especial Para a Semana Santa É restaurante panorâmico Em Iraí Muito peixe Muita coisa gostosa Por lá Taxi do Serginho Taxi do Serginho Atende 24 horas Em frente ao hospital E o posto de saúde De Iraí Vem de trás de novo A equipe do Tupi Subiu lá em cima Buda ganhou Tocou bola para Cleberson Para a entrada do jogador Vinícius Proteção da zaga Miranda É o Sergipano Bem Sergipano Dividiu ali com o Buda Ganhou no corpo Foi driblado depois E fez falta Não, não deu Não, não, não Mandou seguir Mandou seguir Na disputa do Sergipano Com o Buda A bola fica então Com o Alisson Levando ela Para o meio do campo Toca a bola para a Richard Inverte jogada de um lateral Para o outro Richard com ela Tocou para o Batista Ultrapassa a fronteira Desce a ladeira Lindo drible No marcador Vai se embora Batista Tocou no meio Para Joãozinho No meio do caminho Alex tira Voltou para a Tereza Dividiu com o Felipe Chagas Mandou seguir a arbitragem A bola fica com o Miranda Miranda na direita Para a Alisson Está no campo defensivo Já ultrapassou a fronteira Meteu de pé na direita Entre a zaga Lá para o Batista Na contenção dele Apareceu o Alex Ganha mais uma Volta a bola Para o Felipe Chagas No meio do caminho O Jacaré Vem para atirar Sobe Miranda de cabeça Tocou para João Paulo Errou, hein? Errou Olha o contra-ataque Do Tupi João Paulo Cleberson Dois jogadores foram Solo Falta marcada É para a equipe Do Tupi De Cristimal João Paulo Se desentende ali Com o Vinícius Estão conversando ali Chegou o Buda E meteu O mãozão ali O jogo está parado Uma encrenca danada Marcelo Na verdade Na verdade O Buda está incentivando A violência Vamos ser bem sinceros O Buda está Ele fez sinal Para o Cleberson Chegou próximo De onde eu estou Eu tirei o fone Ele disse Cleberson Pode bater Que eu estou aqui Então isso aí Não é futebol Ah é Foi o que ele disse Exatamente É para pegar o Alisson A ordem é para pegar o Alisson Amarelo para o Sergipano E também para o Buda Está pendurado o Sergipano Não O Sergipano não O detalhe é que a confusão Toda começou com o Cleberson E a primeira Antes ele estava se prometendo Ele e o Alisson E agora ele foi incomodar O João Paulo ali no meio do campo Toda a confusão Quem começou foi o Cleberson Que está nervosinho no campo Está nervosinho Calma aí menino Calma menino Censers Festas tem a sua disposição Decorações para festas infantis 15 anos Formaturas e casamentos Espaço amplo e climatizado Está ligado no jogo Está ligado no jogo Está ligado na rádio 10 Na luz alegria A bola rola E o tempo não para Confere aí o tempo Que o jogo tem aqui Trinta e quatro Trinta e quatro Trinta e quatro Trinta e quatro Do primeiro tempo Dois para o União Frederiquense Zero para o Tupi de Cristomal Zero a zero Inter de Santa Maria e Pelotas E também zero a zero Cruzeiro Internacional Cinco minutos O primeiro tempo Pelo Campeonato Gaúcho Estúdio 187 O escritório conta com Arquitetos e urbanistas Jackson Freitas Joana Lambe Marcos Otonelli E o acadêmico Marco Freitas Desenvolve projetos urbanos De pequena e grande escala Praças, parques E loteamentos Atentos à acessibilidade E humanização Pensando em uma cidade Para as pessoas Estúdio 187 Na Parísio Borges 187 Próximo ao Mercado Barril Ataque do União Frederiquense O Fischer foi empurrado Ali pelo Alex Pediu falta Arbitragem Não deu Chutou bola para fora do campo Lance para a equipe No Tupi de Cristomal O tempo vai passando 34 e meio 2 a 0 para o União Rodem e Fischer Foram para as redes Subiu o Buda Tomou uma encarada Ali do Sergipano O Buda para ver Com o que é que ele está lidando Falta para o União Intermediária Pegaram o Fischer Daí dá para fazer Um chumeirinho Lucas Dá sim Lá do esquerdo De ataque Foi o camisa 3 Alex Que fez a falta por baixo Falta boa Vai ali o Joãozinho Camisa 10 Para fazer a cobrança Com o pé direito Na informação de supermercado Bertoletti Só para confirmar Foram o Buda E o Sergipano Os amarelados No lance anterior Isso 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 aí Buda e Sergipano Muito bem Com a lança de falta Para o União Frederiquense É o Joãozinho Lá do canhoto intermediário É boa Aquela de chuveirinho De perna direita É o que vai fazer o Joãozinho Vai meter lá no segundo palco Vai meter lá no segundo palco Lá da Marcos Golden Partiu para a bola Joãozinho Meteu É para ele No meio do caminho Apareceu o Alex Zagueirão Para tirar mais uma Fica no meio do campo Dominado pelo Paim Caiu Pediu falta Não deu arbitragem Dispara o Moçamba E na sequência O árbitro Esse ele não faltava Foi fazer uma sinalização Meteu na orelha do Buda Aí Lucas É Sem querer Ele põe uma cotovelada Na orelha do Fábio Buda A falta de ataque Do União Frederiquense Amarelo Para o árbitro Da partida O Géderson Folheto 2 a 0 A vitória é do União Informação Tiburros que tinta É a vitória do União Frederiquense 2 a 0 Bertoletti E você juntos Todos os dias O melhor atendimento Qualidade Preço baixo Você encontra aqui Confira de segunda a sexta Das 8h30 Às 19h30 E ao sábado Sem fechar o meio-dia Na João Môniz Reis Supermercado Bertoletti É sua boa compra De todos os dias Ataque do Tupides Faz lá a Miranda Manda para a intermediária Fica acompanhando No meio de dois jogadores União Por baixo Veio o Fischer Tira Fica para Marcos Goden Chuta em cima do jogador Marlon A bola está fora do campo E arremesso lateral Favorecendo a equipe Da União Frederiquense Para fazer a cobrança 36 do primeiro tempo De 2 a 0 Para o União Arremesso lateral Para o Richard Já movimentou Meteu no Fischer No meio do caminho Apareceu a cabeça do Vinícius Fica para o João Paulo Dominou Ajeitou Para o Richard Disparou Meteu para frente Ficou sentindo o pé ali Na dividida com o jogador do Tupi Nada feito A bola está fora do campo Arremesso lateral Para a equipe de Cristimal Na cobrança Marlon É aqui no lado do canhoto Lado direito de ataque Digo Mais em frente A casamata Da equipe do Tupi Lançou para o Vinícius Escondeu a bola 2 em cima dele Richard e Roden Melhor para Roden Atrás para o Sergipano Capitão Sergipano Uma bola longa Esticada para a velocidade Do Batista Correu Chegou na bola Pegou Jacaré está em cima dele Ele já virou o corpo Está de frente para o crime Levou Pedalou Passou Está na área Vai cruzar Por baixo Jacaré no carrinho Manda para a linha Escanteio 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 E aí o juiz Se quer tiro de meta O banderinha diz que é escanteio Não se entenderam aí Lucas Na verdade a tentativa foi do Batista Um belíssimo lançamento Que veio de trás Ele conseguiu fazer o domínio Não tinha ninguém para tabelar Foi para cima da marcação Passou pelo primeiro Veio a marcação dobrada Ele chutou na marcação E acho que bateu por último nele mesmo Acertou o árbitro Só tiro de meta Já cobrado a informação Tieturbo Internet Fábio Buda dominou Fez uma jogadinha bonita Na frente do Sergipano Tabelou lá com o Tereza Mandou na frente Para o Cleberson Rasga de novo O Sergipano Manda a bola para frente Está nos pés do goleirão Josimar vem aqui na intermediária Para pegar Faz o lançamento para Magno Lá do direito Rente a lateral do campo Para Vinícius É rápido Sebastião Vinícius fez o giro Deixou na saudade O Richard Tocou de volta para Magno Magno mais atrás Para Paim Cruzamento para Aré Sempre para o Buda Está sozinho Subiu de cabeça Mergulhou Mergulhou Se atirou Fez um teatro Deu desvio Linha de fundo Escanteio Escanteio para o Tupi E espantou a medo De quero quero Que estava atrás Da meta do goleiro William Lago E só com o grito Que ele deu O Miranda na verdade Nem estava próximo Ele se jogou O árbitro sacudiu a cabeça Assinalou escanteio Paim para a bola Aqui da esquerda União 2 a 0 Informação com o Creval Transportes Mazuneto Viaje com conforto Com Transportes Mazuneto Ligue a gente A sua viagem Transportes Mazuneto Seu transporte com qualidade E segurança Vamos com o Transportes Mazuneto Para Vacaria No próximo domingo Escanteio para o Tupi Bola cabeçada Para o gol Passa No lado do gol Subiu a bola Último toque foi do Buda Passa perto do gol Marcelo Fraquinha Mas bem no cantinho Rio de fundo Tiro de meta Para o União É uma cochilada O William Lago Viu Celso Aí na pequena área Ele tem que sair Tudo é dele lá de cima Rapaz Clínica O Donto Top Informa o União 2 a 0 Boa tentativa do Tupi Para descontar Trinta e nove Trinta e nove Do primeiro tempo O Alex foi lá No pescoço do Fischer Falta né Lucas Sem dúvida Olha Quarta ou quinta falta Só nesse primeiro tempo Que o Alex faz Em cima do Fischer E dessa vez Ele foi por cima Utilizando o cotovelo Marcado e já cobrado Informação Tomazone Móveis Tibursk Tintas Há mais de quarenta anos Colorindo o Frederico E região A empresa Frederiquense Que proporciona cor E aconchego para seus ambientes Renove as energias E dê personalidade A seus ambientes Com a Tibursk Tintas Na rua do comércio Tibursk Tintas Ataque do União Lançamento para o Rodem Autor do primeiro gol Ele briga com o Moussamba A bola fica com o Richard Lançou no costado da zaga Ele buscava o Batista Foi forte demais Passou por ele Está nas mãos Do goleiro José Mar Que fez a firme defesa Sai jogando com o Jacaré Vai-se embora o Tupi De Cristimal Fechando quarenta Quarenta minutos Do primeiro tempo De dois a zero Para o União Dois para o União Zero para o Tupi Bola com o Tereza Tereza no meio Para a Moussamba Domina o experiente Moussamba Canela Fina Abriu bola na direita Para Alex Vai-se embora no campo defensivo Ultrapassa a fronteira Dessa ladeira Já pousou na frente De pé na direita Ele tentou jogar daqui Com o jogador Marlon Proteção do Richard Sério, firme, tranquilo Richard Abre o compasso E manda a bola para fora Para a linha de lado Marlon já cobrou A remessa lateral Tocando para Vinícius Escondeu a bola É o Paim Agora sim o Vinícius O Baixinho domina Levantou para a área Buscando sempre o Buda É sempre para o Buda Fechou demais O Irã Lago pegou Já ligou o contra-ataque No lançamento longo Para a Fischer Subiu, ganhou do primeiro Ganhou do segundo Falta Eu não vi falta aí Mas marcou Está marcado Falta de ataque No Fischer, Lucas Também não achei falta não Viu Celso Porque o Fischer Ele colocou o corpo Para fazer a proteção Para reivindicar A aposta da bola E aí como ele é maior O pequenininho Da equipe do Tupi O Jacaré ali foi deslocado Para mim não houve falta Mas marcou o árbitro 2 a 0 Vence a união Na informação Sangers Festas Geturpo Telecom A sua operadora regional Cada conexão Uma nova experiência Vem e escolha o seu plano De internet Telefonia fixa Geturpo Você conectado Está ligado no jogo Está ligado na rádio 10 Na luz alegria A bola rola E o tempo não para Confere aí O tempo que o jogo tem aqui 41 41 Eu disse e confirmo 41 Primeiro tempo 2 para o União Roden e Fischer 0 para o Tupi Copa do Brasil Copa do Brasil Essa semana Teremos o Esporte Recife E variado no restaurante Oliveira Vem de novo a equipe do Tupi Pela direita com o Vinícius Sempre ele lançou para o Buda Passou por ele Proteção do Miranda Sai do gol E o Buda Vinha babando ali pela bola Marcelo Vinha buscando Buda Não se entrega Sempre marcado muito bem Por Miranda Ou por Sergi Pan Mas de qualquer maneira É o único homem de frente Do Tupi E está incomodando bastante Mas o resultado até agora É só para o lado do União 2 a 0 Em forma clínica O Doutor Top 42 42 Barata nas mãos O José Mar Já ligou para Jacaré Tem pressa o Tupi Perto por 2 a 0 Busca Descontar o placar Ainda no primeiro tempo Vai com o Jacaré Com o Cleberson Lançou no meio Boa do Roden Bem posicionado Faz o corte Toca para frente Não no pé Do jogador André Tereza Ligou na área Buscando o Buda E aí o Sergi Pan Engatilhou Um chute de primeira Deu uma rosqueta Da bola ali De lado Lance para o Tupi Vem novamente Jacaré para a bola Já cobrado a remesso André Tereza se apresenta Vai correndo atrás Do prejuízo Visitante É vai correndo atrás Do prejuízo Perto por 2 a 0 André Tereza Para Jacaré Tem condições de cruzar Engatilhou Disparou Meteu para o Buda Sempre para ele Lá em cima O Ilhanago pega A empresa Flor Gaúcha Preza pela qualidade Dos alimentos Que chegam até sua casa São pizzas De diversos sabores Massas frescas Massas secas Polentas E a farinha de milho Produzida com muito carinho Da Flor Gaúcha Alimentos 43 meus amigos 43 2 a 0 Para o União André Tereza Ganha mais uma no meio O Felipe Chagas Estava ali com ela Torcedor começa a se manifestar Pedindo mais presença Do União Frederiquense Mais posse de bola Chegando ao final Do primeiro tempo Mas o placar é do União É 2 a 0 Lançamento do Cleverson No peito Do jogador Vinícius Engatilhou Disparou Bateu por gol Em cima do Richard Fica com o Marcos Golden Ele perdeu a bola Para o Vinícius Engatilhou de novo Disparou mais uma vez Para fora Linha de fundo Em tiro de meta Favorecendo a equipe Do União Frederiquense Valdir Antônio Sabe quem está com a 10 Do União Frederiquense? Sabe quem está com a 10 Do União Valdir Antônio? Diga Manivela Manivela veste a 10 Do União Frederiquense Que a bola que joga Esse Manivela É um espetáculo Manivela vestindo a 10 Barril Indústria de Comércio Imagine com 21 Aqui nesse campo É O que ele fazia Deus do céu Barril Indústria de Comércio De Ferro E está de volta Manivela Tu sabe Manivela Tem que estar aqui Garantia de qualidade Do Aço Gerdau Agora trabalhando com Ferro de construção Eu falei Ferro de construção Em Carazinho Cruz Alto Frederico e Alegreti Barril Indústria Comércio de Ferro E Aço fala com Manivela Que fica tudo certo Bola parada Falta aí Marcelo É para a equipe do Tupi Já cobrada Tem pressa Vai Kleberson Aqui pela esquerda Kleberson Ponta canhota Em cima dele Está o Alisson Ele fez um giro Brecou Escondeu a bola Tocando ali Onde está o jogador Vinícius O que corre O que se desloca Esse Vinícius Agora errou o passe Sequei o cara Sequei o cara Bola está fora do campo Subiu a plaquinha Dos acréscimos Aí Lucas Mais um Um Só mais um A Cressol está presente Em mais de 15 estados Com mais de 475 mil cooperados Que juntos mobilizam Cerca de 6 bilhões de reais Em ativos totais Deixa eu falar da Cressol Mais de 4 bilhões de reais Em carteira de crédito E aproximadamente 2 bilhões de reais Em depósitos Somos parceiros Da sua propriedade Queremos oferecer apoio financeiro Para que você realize seus sonhos Cressol O crédito da agricultura familiar Final de jogo Final do primeiro tempo 45 45 dá tempo de ouvir Mais um registro Do torcedor Morgana 2 a 0 No final do primeiro tempo Torcedor feliz da vida Morgana É isso aí A torcida geral está muito feliz Agora vamos saber aqui do torcedor Está valendo esse primeiro tempo? Está, está bom o jogo Só que a União recua muito Ele deve Chegar mais na frente E tocando o passe Não é uma ligação direta Mas está bom 2 a 0 Daí a opinião do torcedor Para o Mundo das Capas Inclusive o Mundo das Capas Tem capa para celular Do União, Celso É, linda Exclusivo, inclusive Né Morgana Exclusividade do Mundo das Capas Lindas capinhas Do União Frederiquense Cobrança de falta Do João Paulo No campo defensivo Ele dá uma ameaçada Volta, toma distância Agora sim Dispara de perna direita Mandou lá na frente Deu no peito do Maglon 45 e meio 45 e vamos fechar 46 Vamos a 47 Segundo o árbitro Géderson Foleto Um dos maiores nomes Ponta esquerda Ataque do Tupi Passou Jacaré pelo Alisson É o ataque forte do Tupi Falta marcada Bola para a linha de fundo Não, não, não Só tiro de meta Mandou se levantar O jogador do Tupi Tiro de meta Quando o Cobracho Vai terminar Já temos 46 e meio Dois do primeiro tempo 2 a 0 Para a equipe do União Frederiquense Vai lá o William Lago Para fazer a cobrança Não tem pressa Ajeita a bola com todo carinho Abriu aqui para pegar a bola O Miranda Sergipano fica no centro da zaga Ele vai disparar Vai disparar de perna direita Mandou forte lá na frente É por Batista Chega de cabeça ao Alex Manda para o Tereza Domina Esconde a bola do marcador Abre na direita para Maglo Não deixa ela sair Manda para frente Buscando ali o jogador Vinícius Proteção do Richard Falta marcada Do Richard em cima do Vinícius É do lado direito Se foi um só Já passou faz tempo 47 agora Lucas Pois é Não entendi aí o árbitro da partida A não ser que ele Apresentou Olha lá E é Parelinho para o Richard Estava pendurado Está fora do próximo jogo o Richard Aí vai ter que entrar de novo o Diógenes Isso aí Para jogar fora o Diógenes vai bem Fecha bem lá Conduz bem ali aquela lateral Doutor da equipe do Nilfra Derequense Cobrança de falta Cobrança de falta para o Tupi Seu árbitro Dá uma olhadinha no relógio aí Seu juiz 47,5 Deu mais uma Vamos a 48 pelo jeito Cobrança de falta Vai para a bola lá O jogador Paim É mais atrás Isso o árbitro Mais atrás Agora sim Tudo certo Aí mesmo Agora então para o André André Tereza também né Olha a gente encontrou mais um Que gosta de amarelinho Viu Marcelo Lima É na verdade ele estava no buzuzu No ouvido do árbitro Aí há tempo já É verdade Encheu a taça Conversando Conversando demais Cobrança do Paim Lado direito Te liga aí William Lago Bola está na área Olha o perigo Sobe de cabeça Sergipano Um gigante Na bola aérea Sergipano Vai sobrar para Alisson Disparou Mandou para frente Fim de papo A 48 Fim de papo 2 a 0 Para o União Frederiquense Baita primeiro tempo Reportagem da Luz e Alegria Lucas Fortini Pegou o André O André Placara de velas Mas baita jogão Fora Daí vai ser muito poucos Os jogos Porque tem as pedra Pela frente Bola rolando Saída de bola Para o União Frederiquense Marcos Golden Estica na direita Ele buscava a penetração Do Joãozinho No meio do caminho Jacaré cortou Linha de lado Aqui nesse lateral Alisson já cobrou Tocou para Joãozinho Passou Alisson Pediu Disparou e marcou Uma infração A falta do Joãozinho Falta de ataque Em cima do jogador Jacaré Do Tupi de Cristimau A empresa Flor Gaúcha Preza pela qualidade Dos alimentos Que chegam até a sua casa São pizzas De diversos sabores Massas frescas Massas secas Porentas E a farinha de milho Produzida com muito carinho Flor Gaúcha Alimentos No som do futebol No som do futebol Da luz alegria Da noventa e cinco ponto nove Conosco Folha do Noroeste Aqui estão o Renato Almir Fazendo minuto a minuto Nas redes sociais As informações Na internet também E FWTV Do Antônio Darcy Aronde Transmitindo ao vivo Com somzão da luz alegria Um abraço ao Aronde E toda a equipe Da FWTV Invertida perigosa De jogo ali Do Rodem Deu certo Chegou no Sergipano Para Alisson Ultrapassa a fronteira Dessa ladeira Velocidade Para o Fischer Ganhou na primeira Do Jacaré A proteção é do Reynan Dá um bico para fora Manda para a linha De lado Arremesso lateral Favorecendo a equipe Do União Frederiquense Nesse início de segundo tempo Um minuto Um minuto e dez Desse segundo tempo De dois a zero Para o União Bola com o Joãozinho Para Alisson Dentro Um drible Em cima dele Apareceu o André Tereza Fechou a perninha Marcelo bateu nela A linha de lado Arremesso lateral Para o União União vem Boa jogada Lá em favor Do União Frederiquense Matar se safando Muito bem Nessa segunda etapa Como disse Marlon E o professor pediu Para manter a seriedade No jogo Joãozinho por baixo Fez a falta Até acho que nem houve a falta Mas na bola Mais a arbitragem Marcou Falta é para o Tupi Na entrada do campo ofensivo Restaurante Oliveira Serve diariamente Almoço Vianda Marmitex Bifé livre por quilo De segunda a sábado Ao meio dia Um cadápio saudável E variado no restaurante Oliveira Bola no ataque Da equipe do Tupi Bola com Jean Recebeu Meteu para a área Meteu direto para o gol Lá em cima O Ilan Lago Pega com tranquilidade Foi mais um chute Que um cruzamento Exagerou ali O Jean na força Foi sem direção Na direção na verdade Do goleiro Não era a intenção dele Sem rebote Vai União Informação Mania do Pé Batista passou por um Por dois Retrocedeu Jogou na contramão Para Marcos Roden Linda do Roden Passou por dois jogadores E depois acabou perdendo a bola Poderia ter soltado o Roden Olha o contra-ataque do Tupi Está encaminhado com o Cleberson Caiu no gramado Pediu falta e levanta Falta do Chagas Em cima dele Na intermediária frontal Ao gol do Ilan Lago Essa achei que não foi Foi na bola O Felipe Chagas Dividiu ali Preferiu marcar falta A partida Um enrosco dos dois Na intermediária Painha ajeita É de longe É mais longe Onde ele cobrou No travessal No primeiro tempo A informação É de marmoraria Benoto Encontrar um imóvel Não é tarefa simples Ele precisa ter seu jeito E atender as suas necessidades É por isso que a Tomazone Imóveis existe Facilitando a busca E a negociação do imóvel O ideal para você Acesse o tomazoneimóveis.com.br Lançamento na área do União Buda De cabeça Alto Sobre o gol do Ilan Lago Para a linha de fundo Ele cabeçou sozinho Atrás da zaga Mas aí não Lucas Falsino Que perigo Quase desconta O Tupi Bobeada do Miranda Ele foi demais No próprio taco Tentou fazer o corte Não alcançou E aí o Fábio Buda Sozinho Sem marcação A sorte que foi sem direção Por cima Escapou o União Frederiquense Que vence por 2 a 0 Na informação de Madeira Zussani 3 e 15 3 e 15 Segundo tempo Aqui está 2 a 0 Para o União Frederiquense Tempo em placar No campeonato gaúcho Inter e Cruzeiro Cruzeiro e Inter Casa Grande O Inter segue vencendo 42 minutos O primeiro tempo Gol do Vitor Cuesta 26 o primeiro tempo No placar agregado 4 a 1 Tem gol do Esportivo Lucas A 35 do primeiro tempo Faz Esportivo 1 Gladiadense 0 É vai devolvendo a derrota Para o Esportivo Agora jogando em casa Para o Gladiadense Agora jogando em casa A equipe de Bento Gonçalves Tieturbo Telecom A sua operadora regional A cada conexão Uma nova experiência Vem aí Escolha seu plano de internet Telefonia fixa Tieturbo Você conectado Sai de trás A equipe do Tupi Lançamento na direita Para o Maglo Maglo mais atrás Para o Alex Estreando hoje Zagueirão que veio No passo fundo Na equipe do Tupi De Cristumal Outra vez Maglo Manda para frente Manda errado Deu de presente Deu de presente Para o João Paulo Domina Passou pela marcação Do primeiro Lançou na frente Para a Joãozinha Bola em boa De frente Para o gol Joãozinho Falta nele Falta do Joãozinho É da intermediária Quase frontal Gol ao gol Ali do José Manda E dá para sair Coisa boa Marcelo Lima É falta para cartão Viu Celso Que na verdade Chegou atrasado No lance E o Jean Foi com as duas mãos Nas costas do Joãozinho Mas de qualquer maneira A vantagem Na bola parada Pertence para o União Roden Se apresenta 2 a 0 Informação Argenta Contabilidade Ele pega bem na bola Ele pega bem A de longe Da intermediária Mas ele toma distância De quem vai fazer Um chute direto Confira o tempo 4 e 50 Segundo tempo 2 a 0 Para o União Ele fez já o primeiro Marcos Golden Depois o Fischer Completou fazer o segundo Cobrança de falta Da intermediária Está preocupado O José Mar Marcos Golden Toma larga distância Barreira do Tupi Só tem três homens Está ali quase na entrada Da meia lua Da grande área Marcos Golden Pé lá direito Engatirou Disparou Rasteirinho Fraquinho Não Roden Aí não filho Aí bateu Fraquinho Fraquinho Pega José Mar Sem problemas Tibursk Tintas Há mais de 40 anos Colorindo Frederico Em região A empresa Frederiquense Que proporciona Cor e aconchego Para seus ambientes Renove as energias E dê personalidade Personalidade A seus ambientes Tibursk Tintas Na rua do comércio Em Frederico Sai de trás A equipe do Tupi Com André Tereza Tereza para Jean Passou aqui Pediu bola O jogador Jacarelli Preferiu prender Tocando mais atrás Para Cleberson Cleberson para André Tereza Domingo 5 Da equipe do Tupi Mala mais atrás Para Reina Começa tudo de novo Tupi E a informação do gol Casa Grande 44 do primeiro tempo Nico Lopes Faz Inter 2 Cruzeiro 0 2 a 0 Para o Inter garantido Assim como o Grêmio Assim como o Caxias Assim como o Novo Hamburgo Presença na semifinal Aliás Que semifinais do gauchão De um lado Novo Hamburgo E Grêmio E do outro Caxias e Inter Com as decisões Na casa dos times Do interior Lançamento No ataque Da equipe do Tupi Mergulhou Cleberson Foi na piscina Quase foi fora do campo Ali Lucas Faustino Mas Bola para a linha de fundo Sem perigo Tiro de meta Para a equipe do União Fala Casa Grande Aliás será uma baita De uma semana Celso Porque teremos Grêmio No Libertadores Terça Inter na Copa do Brasil Com Corinthians Na quarta E no domingo A dupla Grenal Enfrentando Os dois em Porto Alegre Enfrentando os times do interior É Um jogo vai ter que ser sábado O Casa Grande E o outro vai ter que ser domingo Ou em horários diferentes Não dá para fazer os dois jogos Em Porto Alegre O mesmo horário Errou ali o Chagas Deu contra-ataque Escapou Cleberson Ele conseguiu tocar para a Buda Em cima dele Apareceu o jogador Sergi Pando Ele mergulhou Deu uma mergulhada O Chiz mandou seguir Segue o jogo meu filho Bola com o Alisson Olha o contra-ataque Do Neil Alisson Enverdeu Tocou bola para o Joãozinho Engatilhou Disparou Para o gol Para o gol Para o gol Para fora Cacetada do Joãozinho Eu vi essa bola lá dentro Eu vi essa bola fazendo Chuá Na rede Passou pertinho Linha de fundo Tiro de meta Cacetada do Joãozinho Marcelo Lima Também contei gol aqui Celso Muito bem pensado Da jogada Era justamente para concluir Daquele espaço Onde ele estava ocupando Joãozinho Quase quase terceiro Do União Vem atrás do prejuízo Tupi de Cristimal Só que agora cedeu Arremesso Para a União Frederiquense 2 a 0 Para o Leão Informação Cressão Tieturbo Telecom A sua operadora regional A cada conexão Uma nova experiência Vem e escolha o seu plano De internet e telefonia fixa Tieturbo Você conectado Volta aí Para a equipe do Tupi Mandou seguir arbitragem Tem vantagem Equipe de Cristimal Jean Jean tocando para Jacaré Lago na frente Alisson Bem Alisson Abriu o compasso Impediu o drible Mandou bola para fora Para remesso lateral Para a equipe do Tupi 2 a 0 Para o União Para a carga do primeiro tempo 7 e 50 Vamos chegando a 8 Do segundo tempo Cleberson Marcado pelo Felipe Chagas Falta no Aquela faltinha chatinha Mas que vai resultar O que no levantamento Para a área aí Lucas É vai ser assim Que o Tupi vai tentar O desconto A falta aconteceu Felipe Chagas Mais uma dele E ali é o Paim Que vai cobrar Lá do intermediário Um pouquinho Para a esquerda De ataque da equipe Do Tupi de Cristimal Na informação de Metal Fred Paim ajeita a bola Toma curta distância Vai fazer levantamento Olho no Buda aí hein A bola é sempre para ele Para o Buda Lançamento no primeiro pau Aparece ali Para cortar o Fischer Bem na bola aérea Para Alisson E engatou a quinta Meteu na frente Apai Toma ali a bola Toma ali a frente Mas o Józinho roubou Józinho para o jogador Fischer Um drible Dois dribles Boa do Fischer Boa bola na direita Mas aí errou o passe Deu de presente para o Cleberson Vai-se embora O Guri adiantou Para a Buda Para a Cleberson Ponta canhota Linha de fundo Cruzou Bate em cima do Sergipano Está na linha de fundo Escanteio para a equipe do Tupi Errou o Fischer Se empolgou na saída de bola Mas corrigiu a defesa O Sergipano acompanhou Fez o corte Lá do esquerdo Escanteio Vai o Jean Para fazer a cobrança Camisa 18 Informação Madeira Zossani Cobrança Escanteio do Jean Ele abriu a bola Até onde está O Jacaré Ficou sozinho O Jean Entrou na área Disparou para o gol Na rede Pelo lado de fora Mas falhou a marcação Do União Frederiquense Essa tabelinha na tua frente Aí Lucas Faltou um volante Para conferir Porque dobrou em cima do Alisson Aí dois para um Fica difícil Sobrou o Jean Sem marcação Ele avançou Em vez de cruzar Preferiu o chute William Laga Acompanhou Ela saiu a direita Rasteira Só tiro de meta Informação Minifucar Transportes Mazureto Viaje com conforto Com transportes Mazuneto Ligue a gente A sua viagem Transportes Mazuneto Seu transporte Com qualidade e segurança Vamos a vacaria No próximo domingo Vamos com transportes Mazuneto Para grande jogo Entre Glória e União O União vencendo hoje Aqui chega na zona De classificação Para o jogo Lá na Serra Supermercado Bertolete Você todos os dias O melhor atendimento Qualidade e preço baixo Você encontra No Super Bertolete Na João Munes Reis em Frederico A sua boa compra De todos os dias Tem jogador do União Caído Sentindo o joelho Fala aí Lucas Fauchino Desse lance O jogador caído Foi uma pegada do Jean Em cima do Fischer Ele que ficou sentindo Ali caindo o gramado A canela foi O Fischer tirou a bola E aí o jogador Pegou a canela dele Caratão para o Jacaré É o Jacaré Na verdade Que fez a falta E por isso está recebendo Cartão amarelo Em seguida vai trocar A união vem volante Diego Alain Na informação De O mundo das capas Estúdio 187 Estúdio 187 Arquitetura e Design A Casa da Arquitetura e Design Os arquitetos urbanistas Jackson Freitas Joana Lamb Marcos Otonelli E o acadêmico Marco Freita Proporcionam aos clientes A realização dos sonhos Visualização e materialização Dos seus objetivos Atendendo todas as necessidades Da família moderna e contemporânea Rua Parísio Borges 187 Próximo ao Mercado Barrio Estúdio 187 Anuncia Valdir Antônio Com 10h45 Segundo tempo União administra Esse 2x0 Como que você vê O segundo tempo Valdir Antônio Por enquanto administra Porque a iniciativa É do Tupi de Cristiumal União está bem Postada aqui No sistema defensivo E saindo por ataque Por enquanto O União ainda não chegou Quer dizer Está acomodado um pouquinho 2x0 Está de bom tamanho Está Mas não dá Dá para arriscar muito aqui Outra Mantém a equipe bem fechada aqui E com uma jogada forte Para sair Para o contra-ataque Falou Valdir Antônio E você confirma A alteração No União Frederica E seu Lucas Faustino Saiu camisa 11 Batista Para a entrada Do Diego Alain Camisa 14 Na informação De Planet Shows É 4 volantes Tem 4 volantes União em campo agora Alisson cobrou A remessa lateral Para Joãozinho Joãozinho meteu lá na frente Tira a zaga Reinão tirou Deu no Buda O Buda dividiu ali Com o Felipe Chagas Ele ganhou Ganhou de novo Aqui na presença também Do João Paulo Ele meteu na canhota Para Jean O ataque é do Tupi de Cristomal União chega forte Na marcação Alisson Buda Recebeu um encontrão Do Felipe Chagas Mais uma falta marcada Em cima do Fábio Buda É na intermediária Para a equipe do Tupi de Cristomal Sênger 100 Direito da defesa Direito da defesa do União Que vence por 2 a 0 Na informação De primo segurança É Jacaré Fazer um bom saldo Lá no chão Escanteio pro Tupi O primeiro pau Colocou o melão na bola Afastou o perigo Panorâmico em Iraí Novo amplo Com ambiente climatizado Culinária base de peixe Com super buffet Os domingos À noite Alacarte com peixe frito Assados porções E camarão E nessa Semana Santa Tem um cardápio especial Para quem for no restaurante Panorâmico em Iraí E também alusão Para o Serginho Precisou de táxi Fala com o Serginho 24 horas em frente ao hospital E o posto de saúde Lá em Iraí União vai para o ataque Bora com o Marcos Goden No costado da zaga Para a Rixa A linha de fundo Se chegar é uma boa Chega Alex Antes que ele Protege Bola na linha de fundo Tiro de meta Para o Tupi Fechou bem Fechou bem Aí a marcação O Alex seria a bola Marcos Goden Estava pingando ela Lá na ponta esquerda Entrada da grande área Onde se apresentava o Rixa Mas fechou bem A marcação do Alex Vantagem do União Frederiquense Construtora Viroski Forma 2 a 0 para o Leão Tá no ataque O Tupi A linha de fundo Saiu com bola e tudo Tiro de meta Para o União Frederiquense Tá ligado no jogo Tá ligado na Rádio 10 Na luz alegria A bola rola E o tempo não para Confere aí O tempo que o jogo tem aqui Vermelhão da colina Vamos conferindo 15 e meio 15 e meio do segundo tempo 2 para o União Rodem e Fischer 0 para o Tupi de Cristimal Intervalo de jogo Inter de Santa Maria Empata em casa Com o Pelotas 0 a 0 O Lajadense perde em casa Para o Esportivo Por 1 a 0 Com esse resultado O Esportivo chega a 14 pontos A vitória parcial Do União Frederiquense Coloca o União Em quarto Com 12 pontos O Lajadense Fica na quinta colocação Com 10 pontos É, veja só o que informa O Casa Grande O União tá entre os 4 E o Lajadense Tá fora Duas vitórias seguidas Do Esportivo Em cima do Lajadense Exatamente Venceu lá em Pento E agora vence de novo Em Lajado A chata equipe do Esportivo Chato porque é um time Que se defende Quando vai no contra-ataque É um Deus do Zacuda Posto Rodoio Qualidade no combustível Com alto padrão Rodoio Sinta-se em casa Com a melhor conveniência da cidade Equipe qualificada Lavagem de automóveis Se troca de óleo Abasteça no Posto Rodoio E tenha muito mais vantagem Posto Rodoio Ataque do Tupi Paim lá do direito Marcado pelo Rodem Os dois número 8 Brigam pela bola Melhor pro Paim Lançou no meio É pro baixinho ali O apiridoso Vinícius Passou pela marcação Do jogador do União Que era o Joãozinho Toca na canhota Pra Jacaré Invadiu O meio do campo Deixou o Alisson Pra trás Caiu Falta Mais uma pro Tupi Alisson reclama Mas falta marcada Lado direito intermediário É pro Tupi Foi bem dessa vez O Jacaré aqui Pelo lado esquerdo Levou pro meio E aí passou pelo Alisson Alisson fez a falta Ficou sentindo Acho que é cãibra Ele tá sentindo O lateral direito União Futelequense Lado esquerdo De ataque De novo Uma bola parada Em favor do Tupi De Crissimau Na informação De Posto Rodoio Primos Portaria e monitoramento A confiança que você busca Está aqui Sua segurança É a nossa prioridade Pra sua tranquilidade Primos oferece Central de monitoramento De alarmes e câmeras 24 horas Viatura pra pronto atendimento Portaria para empresas E condomínios Primos Portaria e monitoramento Valdir Antônio 17h30 Segundo tempo 2x0 pro União É, nesse segundo tempo Por enquanto Só jogou a equipe do Tupi É a equipe que mais procura Tá perdendo o jogo Por 2x0 Tá correndo atrás Do prejuízo União Tá mais aqui No sistema defensivo Por quê? Porque os 2x0 É de bom tamanho Só que O adversário Vai crescendo Vai crescendo Vai crescendo E tem falta agora Da intermediária Aqui pelo lado esquerdo Importante Então, quer dizer Se levar um gol Daí você já complica Um jogo como esse aqui Jogo que tá tranquilo Então, não dá pra dar muito É, muita sorte pro azar aí Porque, sabe como é que é? No futebol Brincou Dançou Falta pro Tupi Intermediária lá do Canhoto Paim Levantou É sempre pro Buda Tá sozinho de novo Cruzou pra área Olha de cabeça o Tereza Pra fora Mas não dá pra deixar o Buda sozinho Toda bola aérea O que é o Buda ali, Miranda? É, essa jogadinha é cantada É, ensaiada Já foi assim lá em Criciumau Eles alçam a bola no segundo pau Pro Buda O centroavante fazer o pivô Jogar pra dentro É, mais uma que ele consegue fazer Isso tem que apertar a marcação Voltando o Alisson Tudo certo com ele 2 a 0 Vitória do União Informação Estúdio 187 Arquitetura e Design É, que ele se mexe com muita inteligência Quando a bola é lançada Aí é que ele termina saindo Então, tá todo mundo olhando pra cima E ele tá saindo pra um lugar Onde não tem a marcação Falou, Baldino Antônio Na sua experiência do futebol Olha o Jacaré E invadiu do lado o Canhoto Alisson em cima dele Boa do Alisson Fez a proteção Fechou a porta pra ele A bola tá fora do campo Lance pro Tupi de Criciumau O mundo das capas Só no mundo das capas Você encontra Capas oficiais União Frederiquense Se faça parte dessa torcida Caiu o Jean Pediu falta O Juiz marcou de novo, hein Marcou de novo Outra faltinha É pra equipe do Tupi de Criciumau Do lado direito Ao lado ali Da linha que Divide ali A lateral Vai pra bola Opaim Bota a bola um pouquinho mais Pra dentro do campo Quase em frente A casa mata do Tupi Amarelinho pro Alisson Tá fora Esse também tava pendurado, né Por reclamação Não foi nem pela falta Olha, um jogador que já tem amarelo Não pode fazer o que fez o Alisson Agora perdeu os dois laterais O técnico Júlio César Nunes Na informação de Sangers Festas É aquela formação lá de... Lá de... Foi de... Criciumau Criciumau, né Criciumau com dois laterais diferentes E uma equipe mais robusta Mais reforçada Paim pra bola Partiu de pé na direita Meteu no primeiro pau No peito ali Do jogador Tupi Bola batida pelo Jean Voltou pra Cleberson Escorregou Escorregou E pegou depois o Alisson Só na canelinha Falta Se isso não é pra amarelo Seu Lucas Alcino Jacaré Jacaré Carrinho por trás Mordeu ali O jogador do Neufleriquense O Alisson E não tem É de regra essa É básico Cartão amarelo por trás Deveria ser aplicado Só administrou Não mostrou nada Por enquanto Da partida Mas tudo certo Com o Alisson Vai continuar no jogo Na informação de Supermercado Bertoletti O Sani Comércio de Madeiras Comércio de Madeiras Brutas e beneficiadas Compraditoras e lenha Pra sua construção Conte com o Sani Comércio de Madeiras Falta pra equipe O Neufleriquense Que não tem pressa no tempo 20, 20 minutos e meio Segundo tempo 2 a 0 União Gols de Roden e Fischer No primeiro tempo Zero pro Tupi De Crescimal A União vai entrando Na zona de classificação Na zona de classificação Na divisão de acesso Na chave B Lançamento lá pro Fischer Sentiu hein O Tereza deixou o braço O Fischer sentiu A bola fica dominada Ali com o Chagas Sai com bola e tudo A remessa lateral O Fischer tá caído Tem que atender o jogador Lá hein Para o jogo Vai seu juiz Pra atendimento do Fischer Sentiu a altura do rosto Lá Marcelo Lima Na verdade Celso Observando o lance Não consegui ver nada Porque o Fischer Tomou a dianteira E o André Tereza Na verdade nem saiu Pra dividir essa bola Que nem esquece Chegou a ambos Agora Na verdade Não deu pra entender Mas pra ser bem sincero Eu tava de olho nesse lance É Tive a impressão Que ficou um braço Ali do Tereza E aí atingiu o Fischer Ele caiu Se levantou Mas tá tudo bem com ele Mini Fuca Cuida melhor do seu carro Aparelhos de última geração Pra injeção eletrônica De nacionais importados Serviço de limpeza E bicos e injetores Mini Fuca É a namorada dos automóveis Tá mexendo aí mais uma vez União já já viu Lucas Tullio Faz tempo que não joga né Lucas Começou bem Esmeras partidas Depois sumiu do banco Sumiu do jogo Quero dizer Lançamento ali Do jogador Sérgio Pano No bate e rebate Fica com o Reinão Deu apertadinho pro Alex Melhor pro zagueirão Alex sai jogando com tranquilidade Com qualidade Abrindo bola na direita Marlon tá com ela O Tupi é dono O jogo no segundo tempo União administra a vantagem Que é muito boa de dois a zero Olha o jogador O Diego Alain Faz a marcação E faz a falta Em cima do jogador Número dez Vinícius da equipe do Tupi Já foi cobrada Marlon Na velocidade Lá do direito Na saúde do Marlon Vai levando em velocidade Falta, 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 falta Falta mais uma E assim vai chegando o Tupi Sempre na bola aérea Esse é um perigo Mais uma agora Lá do direito De ataque do Tupi Os jogadores do Tupi Pressionam por um cartão amarelo Porque já tem cartão amarelo O Alice O Richard Mas pra mim Falta normal de jogo Ele simplesmente Impediu a passagem Do jogador Falta pelo lado direito Pra ir na cobrança Informação Tiburros que tintas Vai sair o Joãozinho Vai entrar Túlio dezesseis Tá subindo a placa ali Camisa número dez Saindo o Joãozinho Que pra mim É candidataça Crack do jogo Entrando Túlio Camisa dezesseis Que é meia Também joga pelo lado Informação Transportes Bazoneto Já já Valdir Antônio fala Agora tem uma falta Te liga aí Olha o Buda aí Miranda Olha o Buda aí Miranda Comparança de falta No Paim Lá do direito Vinte e três Vinte e três O segundo tempo O placar tá dois a zero Pro União Os jogadores da Tupi Vão empurrar o Joãozinho Ele tá saindo caminhando Ali empurrado Pelo Maglon É ele né Que tem problema Exatamente O Guri é invocado Maglon Agora vai entrar o Túlio Já entrou Saiu o Joãozinho Aplaudido pela torcida Vai Paim Ajeita a bola Toma a distância Três, quatro passos Pra trás Olhou pra bola Alisson tá na barreira Cruzou Fechadinho Tira A zaga Voltou Bola batida Pro gol Salve o gole Tá impedido Mas o William Lago Fez um milagre Sensacional Na primeira Ele salvou o Neon Frederiquense Lucas Impressionante a defesa A bola picou Ele conseguiu fazer O que não fez No primeiro tempo A defesa Um lance parecido Bola no meio do gol Com muita força Mas teve mais reflexo O William Lago Para fazer a defesa Na sequência A bola até foi parar No fundo da rede Numa confusão Dos jogadores ali Mas já estava impedido O Geo foi reclamar Acho que estava sim Impedimento marcado Escapou o Neon Frederiquense Na informação Toma a zona imóveis E escapou Porque o fato é o seguinte O Neon Está de novo Começou a recuar Muito Recua muito E aí você termina Criando a jogada Para o adversário Ou seja O ar Uma jogada mais forte Aqui no ataque Ou de novo Nós vamos passar 45 minutos Depressão da equipe Do Tupi De Cristional Porque no segundo tempo A União ainda não jogou Túlio tentou jogar Da ele o Fischer Ficou sentindo o Fischer De novo A bola está com o Túlio Numa jogada boa Dois em cima dele Passou pelo primeiro Puxou para a canhotinha Lançou Demorou Podia ter tocado Para o Roden Insistiu E perdeu o ângulo Túlio Decide aí meu filho Bola com o Richard Deixou na saudade O marcador Vai para o Liga do fundo Olha o cruzamento Do Richard É bom Para o Fischer De cabeça Para o gol Para o gol Para o gol Gol Do União Frederico Fischer 25 25 Matador É isso Bota na área Que ele resolve Baita jogada Do Richard Baita jogada Do Richard Deixou na saudade O Maglo cruzou Na medida Ele entrou Como um foguete Testó profundo Na rede 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Para o União Frederiquense Zero Para o Tupi Fischer Fischer Boa jogada Aliás o Jean Aqui está numa bronca Tremenda Sobre o Marlon Que seria o marcador O responsável Por segurar o Fischer Mas deu drible Da vaca no Marlon Deixou procurando a bola E aí concluiu Para a meta Onde chegava o Fischer Brilhante E cumprindo a sua missão A sua função De matador Empurrou de cabeça No canto esquerdo Da meta Do Josemar 3 a 0 União Está informando Joaleri Ótica Confiança Jogada finíssima Do Richard Lá na ponta esquerda De novo Um cruzamento Na medida E aí O centro avante Aparece Fischer 25 Do segundo tempo 3 a 0 União Sétimo gol do União Quarto gol do Fischer Na competição E esse mantém A escrita E a invencibilidade União nunca perdeu Para o Tupi No vermelhão da colina Falou o Casagrande União nunca perdeu Para o Tupi Não vai ser hoje Está 3 a 0 3 a 0 No segundo 26 minutos Colasso do Fischer Ataque é do Tupi Que tinha mais o tempo Tinha mais a bola Lucas Mas União foi lá E matou o jogo Quem entra aí Lucas Não vai dar mais Para o Alisson Sentiu o Câmbara Vai vir Fernando Senna Ele que deve ser O lateral Contra o Glória Assim como foi lá Crício Mal Na informação De Tomazone Móveis Está pendurado o Senna Lucas Ele não Ah bom Tem que cuidar Senão fica sem lateral Lá para a vacaria Verdade Olha o jogador Diego Alain Adiantou demais Mandou na frente Tira o goleiro Reynan Fala Eu gostaria que você De confirmasse com a arbitragem Depois no final do jogo Porque para mim No meu placar aqui Aparece os dois primeiros gols Do Neu Frederico Os dois do Fischer O Fischer fez o segundo E o terceiro O primeiro foi do Roden Isso aí Primeiro do Roden E os dois O segundo e terceiro do Fischer Nossa para mim Aparece o primeiro também do Fischer Não Metal Fred Indústria Metalúrgica Equipe especializada Em estruturas metálicas Esquadrinhas de alumínio Vidro temperado Coberturas em policarbonato Sacadas portões e grades Metal Fred Em Frederico Câmbio Câmbio Ataque do União Frederiquense Vai para o lado Outra vez Bola fora do campo Arremesso lateral Para o União Fala Marcelo Saiu camisa 2 Marlon Do Tupi Entrou o Patrick 13 Patrick 13 Informação Floricultura do Ney Valeu Marcelo Lima O Patrick está no campo Lançamento para o Jean A proteção ali do Miranda Deu uma patinada Mas conseguiu tirar a bola Para fora Para a linha de lado Marmoraria Binoto Solidez E requinte para o seu ambiente Projetos em peças E acabamentos Com mármore e granito Tecnologia e modernidade Para a sua satisfação É com mármore e abinoto Lançamento do Jean Curtinho Para onde está o Patrick Já cruzou para a área Para o Buda De cabeça No poste Espada Lago Pega de novo Lago Deu na mão dele No poste Pegou de novo Lucas Impressionante Olha De novo Uma grande defesa Que faz E ficou E ele com a mão Rente ao poste Fez um milagre Escapou O União Feneriquense Na grande defesa Do Lago Informação Tieturbo Internet Mas o que cabeceia Esse Buda Valdino Antônio Zagueira Não consegue impedir O cabeceio Ele Mano a mano Com o zagueiro Cabeçou no cantinho Salvou o Lago É um grande jogador Um jogador de frente Quer dizer De quem conhece a posição Mais eficiente Inclusive no acabamento É Falou Valdir Antônio Mania do Pé A nova estação Já chegou Na Mania do Pé Social Casual Ou esportivo Todas as tendências Em verniz Veludo e metalizado Já estão presentes Os calçados Confecções Acessórios E bijuterias Da Mania do Pé Bem no centro da cidade Mania do Pé Vinte e oito Vinte e oito e meio Segundo tempo Três a zero Pro União Um do Rodem E dois do Fischer Agora tem bola no canto Linha de fundo Escanteio pro União Aí Marcelo Lima Tem Rodem pra bola Na tentativa do Fischer Encostou pra jogar Túlio Já cobrado Já cobrado Túlio cobrou No segundo pau Fez o levantamento Lá em cima José Mar vai lá E pega firme Com tranquilidade Jornal Folha do Noroeste Receba todas as sextas-feiras O conforto da sua casa O jornal mais completo Na região Com informações quentinhas De toda a região No esporte Na polícia Na política Na região É jornal Folha do Noroeste Aqui do Minuto a Minuto Com o Renatinho E também com o Amir Olha a jogada do Sergipano Foi puxado Como dizia antigamente Valdir Antônio Chargeado Falta marcada Em cima do Sergipano E vai pra linha E vai pra linha de fundo Bateu no Miranda Escanteio Vai o próprio Jean Fazer a cobrança Lá do direito Informação O Túlio O Túlio tentou O Túlio tentou O Túlio tentou pro Ronda E tira a zaga Túlio abriu na canhota Pra Richard Deu um passe sensacional Pro gol de novo Richard É pro Fischer Engatilhou Disparou Pé na direita Bate em cima da zaga Era mais um do União Que tava nascendo aí Marcelo Boa, boa O Fischer Pediu pelo meio E na verdade A jogada É nascendo aqui Pela esquerda Richard Da enfiada de bola Ele fez o giro Pra concluir De perto da direita Ainda ficou com o arremesso Vem o União 3x0 Informação Cressol Vem atrás Bola com o Senna Senna tocando pra Túlio Túlio pra João Paulo Já chama pro gol Aí o Casa Grande A bola fica Um João Paulo Escorregou Escorregou Na casca de banana Mais atrás Pra Miranda Miranda Pra Sergipano Vai se organizando União Frederiquense Senna Campo defensivo É pro Túlio Deixou passar pra Rodem Pra Túlio Na jogadinha no 2-1 Antecipação do Jacarã Jacarã meu filho Ganha tocando a bola Pro Senna E o Senna encheu o pé No rosto ali do Tereza Ficou sentindo o Tereza Despencou no gramado Jogo tá parado Uma bolada E dói uma barbaridade O gol é onde Casa Grande aqui 31 do segundo tempo Dois minutos Do segundo tempo Flávio Torres Empata para o Lejadense E a três minutos Do segundo tempo Vinícius Vira novamente Para o Esportivo Esportivo 2 Lejadense 1 Joalheria e ótica Confiança mais completa Em relógios Jogas, bombas de chimarrão Óculos, solares, lentes e armações Óculos de grau Com perfeição É na joalheria e ótica Confiança Tá ligado no jogo Tá ligado na rádio 10 Na luz e alegria A bola rola E o tempo não para Confere aí O tempo Que o jogo tem aqui Vermelhão da colina Trinta e dois O disco confirmou Trinta e dois Segundo tempo Um, dois, três Três Para o União Frederiquense Zero Para a equipe No Tupi Campeonato paulista Gol de Rodriguinho Corinthians Vence o Botafogo Por um a zero Se classifica As semifinais O Botafogo Faz dois a zero No Fluminense O segundo gol Do do Cearense Pelo gauchão Cruzeiro zero Inter dois Grafimax Livros, revistas Folders, cartazes Impressos comerciais Editoriais Embalagens Convites personalizados Grafimax Impressão e satisfação Quinze anos no mercado Eu falei da Grafimax Lançamento do Na realidade O Tupi devolveu a bola Para o União Frederiquense Porque a bola foi parada O jogo parado Tomou a bolada ali O Tereza Tudo bem com ele O Marcel Lima Meio grogue assim Mas está tudo bem Ah, fica enxergando Várias estrelas Nesse momento Essa é a bolada No rosto, hein, rapaz Mas parece que vai retornar, sim Fischer Fischer está dominando Na lateral do campo Lado direito Passou o Rodem Pediu mais projetado o Rodem Túlio faz boa jogada Passou por um Passou por dois Tentou passar pelo terceiro Chega o Alex chutando bola Túlio, bandeirinha O que tivesse pela frente O Alex levou aí O Marcelo Sim, o Alex está gostando do jogo Embora tenha o número nas costas Que lhe é infavorável neste momento Desfavorável Mas de qualquer maneira Tenta se safar como pode Vem o União 3x0 É, Túlio, Túlio Para a cena Linha de fundo Esconde a bola Ganha tempo Pressionado por dois jogadores O Senna sai com bola e tudo Para a linha de fundo E no de meta Para o Josemar fazer a cobrança A Foroeste valoriza Seu usado como nunca Na troca por um K 2018 Seu usado é super valorizado Em mil reais A mais, Valger Antônio Na Ranger Limite 3.2 Seu usado vale até Dez mil reais A mais do que você imagina Foroeste Veículos Ataque da equipe Do Tupi Bola com Jean Ponta Canhota Está ali onde tem mais água No gramado Bola mais atrás Para o baixinho Tereza abriu na direita Para a Patrick Pode pintar o cruzamento Cruzou Batou em cima do Richard Dispara Richard Bate em cima do jogador Do Tupi Linha de lado Arremesso é Pro União Frederiquense Bem o Richard na contenção Primeiro colocou-se na frente Para parar o cruzamento Aí a bola não saiu Ele chutou em cima da marcação Conseguiu o lateral União sai com tranquilidade Do campo de defesa E vence 3 a 0 Informação Joalhe Lúrtica Confiança Floricultura do Ney Vasos de cimento e cerâmica Decoração de jardins Com pedras e cascas Venda de gramas Árvores frutíferas E montagem de jardim Floricultura do Ney BR 386 Quilômetro 41 Em Oswaldo Cruz Atende também aos domingos Vai lá na Floricultura do Ney Tem impedimento Ou bola está fora do campo ali? Toque Toque de mão Toque de mão do Patrick Toque de mão do Patrick Está todo mundo ligado Não passa nada Não passa nada Bola no chão Com o braço de falta Para a equipe União Frederiquense Está por ali o Richard Está bem o Mirandão Frigorífico Ragali Coloque no seu cardápio As delícias do frigorífico Ragali Sabor inconfundível Dos produtos coloniais Exija no supermercado Tem que ser produto Ragali Em todos os supermercados E claro na casa de Carnestone Tem produto Ragali Com aquela qualidade Aquele sabor especial Tempo passando 35 35 do segundo 1, 2, 3 Conta comigo Torcedor do União 1, 2, 3 3 a 0 Para o União Sobre o Tupi aqui No vermelhão da colina Vem de trás o Patrick Vem levando o Tupi Para o ataque Ele faz um levantamento De um lado para o outro Botou no peito do Jean Dominou o Bastido Disparou para o gol No canto Espalma o Willian Lago Deu 2.000 Linha de fundo Escanteio para o Tupi Foi inteligente agora o Willian Lago Ele até teve dificuldade Porque o campo está molhado O chute do Jean Quando ele percebeu que a bola Ia picar na frente Ele se esticou todo Para evitar que ela picasse E encobrisse Aí espalmou para a lateral Lado direito Escanteio Jean Cobre a informação Jornal Folha do Noroeste Quarto escanteio para o Tupi Me avisa aqui Valdir Antônio Lá do direito Vai para a bola Jean Cobrou o curtinho Deram espaço aqui para o Paim Que apareceu ao Patrick Cruzou para a área No perigo Na área Passa por todo mundo E vai para a linha de fundo Errou em bola o Paim Perdeu Gol incrível O Tupi Agora de novo Tinha jogador liberado Lá Lucas Falchino E o Marcelo Lima Mas também depois Do segundo pau Sem marcação Estava o zagueiro Reynan E o mais perigoso De todo mundo O Fábio Buda Passou por todo mundo Foi para Tiro de meta Que o William Lago Vai cobrar Na informação de Grafmax Casa Grande Tempo e placar Lá em Gravataí Cruzeiro Internacional Decidindo a última vaga Na semifinal Do gauchão Casa Grande E 15 minutos No segundo tempo Segue Internacional 2 a 0 Jogo tranquilo Internacional Só administra 15 no segundo 2 a 0 Para o Inter Falou Casa Grande Aqui tem falta Para o União Frederico Isso aqui são 37 Segundo tempo Toma larga a distância Ali o jogador Diego Alain Preferiu tocar antes O Roden Roden como é para João Paulo União valoriza Posse de bola Senna fica com a bola dominada Perna direita lá na frente O Chagas fica com ela dominada Marcando por 2 3 jogadores Esconde Leva para a lateral do campo Tenta adiante Mete a cabeça na bola O Jacaré Jacaré meteu a cabeça na bola Para a linha de lado Arremesso lateral Para o União Frederiquense Vai o Senna para a cobrança Autorizado Já meteu lá no costado Da zaga Ele busca o túnel Vem na cobertura Reinan Abre o compasso Mete o dedão na bola Linha de lado Mais um favorecendo O União Frederiquense Um futebolzinho Bem jogado Precisa de um gramado Bem cuidado Na Flamag Você encontra toda a linha Estil Aparadores de grama Cortadores de grama Rosadeira Sopradores e muito mais Flamag Metais de ferragens Próxima cooperativa Vem Frederico Flamag E seu campo Fica uma beleza Como está aqui O vermelhão da colina Bola dominada Pelo jogador Vinícius Era o Cleberson Tentou girar Quando girou Foi atingido Pelo jogador Senna Falta marcada É para o Outupi Já cobrou o Paim O baixinho O Paim Botou o Patrick Para correr Adianta A bola Bota na direita Em velocidade Ele e o Jean Vão trabalhando Pelo lado direito Marcado ali Pelo jogador Diego Alain O Diego Alain Fecha a porta para ele O Jean pisa na goruchinha De um lado para o outro Busca espaço Passa pelo Paim Paim para o Tereza Inverteu Bola Tereza Tudo errado Tudo errado Bola para fora Arremesso lateral De graça para o União Frederico E quem é isso aí Lucas? Forçou agora O experiente André Tereza Em vez de colocar na frente Para a corrida Para o avanço Pela esquerda Do Jacaré Colocou atrás O Jacaré até tentou evitar Mas não conseguiu Só lateral A União vai na boa Fernando Senna cobra 3 a 0 Grande vitória Informação Grafmax Valdir Antônio 38 e 45 Decidido o jogo Morta a cobra Valdir Antônio Está decidido Embora o seguinte Administra Administra Com tranquilidade O União está muito bem Fez os 3 a 0 Na medida Que quis Então a partir de agora Administra Falta um poucos minutos Para ele consagrar Esses 3 pontos Importantíssimo ainda Para buscar a classificação No quadrangular É para buscar a classificação Erva mate província Selecionada Dos melhores ervais da região Erva mate tradicional Ou sem açúcar Agora com a embalagem a vácuo E ainda uma infinidade de itens Para o seu Chima Rão na BR-386 Km 49 em Zeberi Ele bateu a província Ataque do União Frederiquense Tudo meteu na frente Mão na bola Mãozinha na bola Ali do Paim Falta marcada para o União Já cobrou Fischer Meteu não Comando do ataque É bola para Roden No meio do caminho Alex abriu o compasso Meteu o pesão na bola Ia chegar direitinho No Roden ali Marcelo Lima Ah se ele domina É o quarto gol Alex Num golpe de vista Conseguiu intervir na jogada Vem o Tupi Vem por baixo João Paulo Para cortar a bola Mesmo assim no rebote Ficou no Buda Buda abriu para Patrick Que lá do direito Olha o cruzamento É para o Buda de novo Miranda meteu o coco Na bola Manda para o meio do campo Vai sobrar para Fischer Ele e três jogadores Do Tupi O primeiro ficou na saudade Mas o Jacaré Jacaré ganha Bosta na frente Na velocidade Ele e o Túlio Sai com bola e tudo Cai e pede falta O Juiz marcou o que? Lateral ou falta? Um dos dois Dá para escolher É falta para o Tupi Falta no alligator Ali do camisa número 16 O que entrou no segundo tempo O Túlio E avançando o Jacaré Fez a carga por cima E aí a falta que o Paim vai cobrar Lá do esquerdo de ataque Da equipe do Tupi Na informação de floricultura do Ney Merece parabéns Luca Essa do alligator Muito boa Já cobrou o Paim na área Para trás Sergipano meu filho Para trás não Olha a bola cabeceada Tira Marcos Godem Para a linha de fundo Sergipano meteu o melão Na bola para trás Quase que o Alex Meteu de volta para dentro O Godem para a linha de fundo Escanteio para o Tupi É emoção Sergipano Cabeceou para trás Escanteio O Jean cobra lá do direito Na informação de Flamag Metais e Ferragens Mas Jean para a cobrança Olha o tempo Quarenta e um Quarenta e um Do segundo tempo Três a zero União Jean pé na direita Meteu forte No segundo pau É para quem é para o Buda Meteu para a área Vem não de cabeça Não conseguiu força na bola Tira de qualquer maneira Richard manda um balão para frente Vem brigar pela bola O Túlio Antes que ele apareceu o Patrick Bem na bola Patrick toca para a Paim Paim abriu de volta Para a Patrick Lá do direito Vem se embora o Tupi Prepara mais uma alteração Já já o Jair Bola na direita para Jean Cruzamento Para o Buda Sozinho De cabeça para o gol Para fora Subiu em Antes que o Sene Cabesse Fábio Buda Ele ganha todas por cima Lucas É e a consciência Ele cabeçou no contrapé Do William Lago Ficou rezando William Lago Para ela sair Rente ao posto esquerdo Tiro de meta Só escapou União Informação Foroeste Veículos Escola Nossa Senhora Auxiliadora Comemora seus setenta anos De história E vem ao longo dos seus anos Formando cidadãos Comprometidos com a sociedade Vem você também Construir sua história Vem conhecer o nosso jeito Auxiliadora de ser Mestre Tupi Entra o dezesseis Aí Marcelo Vitor em lugar do Vinícius Camisa dez Vitor dezesseis Aí Vinícius com a dez Construtora Viroski Construindo com qualidade E competência Equipe qualificada E maquinário adequado Para o melhor aproveitamento E garantia do serviço Em terraplanagem Construtora Viroski Seu Valdir Antônio Então apenas para dizer Que trabalha muito bem Essa equipe do Tupi De Cristomal Ganhou cinco esquenteios Nesse segundo tempo Acabou fazendo Três Seis Nove finalizações E algumas com extremo perigo Então a verdade é o seguinte É uma equipe que Realmente Está sempre Perigosa no ataque É mas o placar é Três a zero Para a União Frederico Tem amarelo Para o Paim Aí né seu Lucas A bola estava saindo Já ele tentou Dar um carrinho Meio perigoso Ali Pegou raspando Na chuteira Do Sergipano Amarelo para ele Três a zero União Informação Frigorífico Oitavo cartão amarelo Entre as duas equipes Concreval estruturas é líder No segmento de construção De pré-fabricados Para prédios Até quatro pisos Pavilhões com estrutura De concreto e metálica Lajos convencionais E trevisadas E materiais de construção É com a Concreval Lançamento Para o Fischer Para o Roden Lindo drible No Vitor Vai partir de pé Na canhota Bico da grande área Pedalou Vai cruzar Preferiu puxar Para a direita Engatilhou Disparou Preferiu abrir Na direita Bola era aqui Para a entrada Do Felipe Chagas Corta de qualquer maneira Jacaré O Alligator Cortou aí Marcelo Lima Pois esse safa Como pode A defesa do Tupi De Cristimão 3 a zero Boa Boa jogada Pessoal investiu No lance Sozinho aí O Marcos Roden Vem União 3 a zero Já já tem o craque Do jogo Lançamento no ataque Para o Fischer Alex Corta mais uma Manda a bola Para fora Clínica Odonto Top Procedimentos dentários Como próteses Implantes Tratamento de canal Aparelho dentário Clínica em geral Faça uma avaliação Rafael Tortora CRO 21 082 E Vanessa Pasqualotto CRO 21 525 Clínica Odonto Top Na rua Tenente Portela Ao lado da Raimed União tenta o ataque Mais uma vez Com o Fischer ali Venho por baixo Reinan Babando pela bola Dá um bicão nela Meteu o dedão Para fora Para a linha de lado Lance lateral Para o Sena Fazer a cobrança Ao lado da grande área Três a zero Três a zero União quarenta e quatro Finalzinho de jogo Marcos Rodem Domina Protege Esconde Tenta a jogada Dois em cima dele A bola está fora do campo Em tiro de meta Para a equipe Do Tupi Do Tupi de Crescimau Cinha dos pães Doces e salgados Pães Cucas Tortas e lanches Bife livre por quilo De segunda a sábado Com comida Caseira e preços especiais Cafeteria com seis tipos de bebidas Cinha dos pães Quarenta e quatro e meio Mais quatro Já já o craque do jogo Com segurança Com maturidade Aqui Para a União Frederiquense Está na zona De classificação Tereza meteu na área Para o Buda Ganha todas por cima O Buda Foi no corpo dele O Sergipano Ficou caído o Buda Pedindo alguma coisa Não deu nada Arbitragem Tomina na canhotinha Outra vez para a Paim É aqui onde tem muita lama Muita água Paim pedalou Na frente do marcador Abriu na canhota A linha do fundo Cruzamento O rasteirinho Olha o perigo Chegou no Jean Pela canhota Bateu por um gão Bate em cima do Diego Alain Que mergulhou e cortou Voltou bola Para o Patrick Cruzou para a área Sergipano Para cima Olha o perigo Lá em cima O Ida Lago Pega Lucas Faustino Ataque forte do Tupi Leito do time de Crício Mal Por baixo Estourou em cima do Diego Alain Por cima A cabeçada Cabeçada para o meio da área Mais alto subiu Que o Jean O William Lago Fez a defesa Vence por 3 a 0 Na informação de Flor Gaúcha Alimentos Camargo Ovozivinhos Conheça a propriedade Da família Camargo Em breve inauguração Da cantina Camargo Ovozivinhos Na linha Santos Anjos Em Frederico Curta página no Facebook Camargo Ovozivinhos 46 Está decidido o jogo União vence por 3 a 0 Vamos a 48 Ou 49 Lucas Mais 4 Mais 4 Vamos a 49 Portanto Temos 46 Águas Claras Piscinas Onde você encontra Piscina de diversos tamanhos E modelos com instalação E assistência técnica Sistema de aquecimento solar Automática Ideal para o seu estilo de vida Desde 1990 Dando um banho de piscina Vou escolher O meu craque Vou abrir a votação Aqui meus colegas Para mim Pelo gol Que deu a abertura Nessa vitória E pela partidaça Que fez Uma posição mais adiantada Para mim Marcos Roden É o craque do jogo Rádio Luz Alegria Joalheria Ótica Confiança O meu voto É para o Marcos Roden Para complicar um pouquinho Vou ficar com o Fischer O segundo e o terceiro gol É, eu ia votar no Fischer também Ou poderia votar no Joãozinho Que fez uma grande partida Mas Vou com o Marcos Roden também Pela importância Tática que ele teve Na partida Para mim também Marcos Roden Dois votos para o Roden Um para o Fischer O teu voto Qual é a Marcelo Lima? Vou com o Fischer também Pela efetividade das conclusões Tá dois a dois aqui Morgana Bertoncello Desempata E quem você vota Para o melhor do jogo Morgana? Vamos lá Desde o começo Eu estava com o Marcos E fico com ele Marcos Roden Eleito craque do jogo Joalheria E ótica confiança Luz e alegria Leva um lindo troféu Partidaça fez o Fischer Sem dúvida Matador O Roden também jogou demais Mas tem falta aí Lucas e é perigoso O Paim Esse é frontal Para o gol do Willian Lago Na frente da meia lua Vai ele para a bola Paim já meteu na travessão Tira o Willian Lago Vai partir para a bola Paim Pé na direita Desjou na barreira Ali no fundo Tiro de canto Andou cobrado de novo Andou cobrado Está muito próximo a barreira Exatamente A barreira andou Ele mandou repetir a cobrança No finalzinho da partida União vence por 3 a 0 Informação ele vai ter a província 48-48 No incentivo ao esporte regional Argenta contabilidade e consultoria Cobrança de falta do Paim É bem frontal É frontal ao gol do Willian Lago A barreira está na risca Da grande área Vai partir para a bola Paim Autorizou o árbitro Géderson Foleto Olhou para a bola Ameaçou Uma, duas vezes Paim Perna à direita No meio do gol Pega, solta Pega de novo o Willian Lago Com tranquilidade Dessa vez não foi na forquilha Foi um pouco no meio do gol Em dois tempos Fez a defesa tranquilamente O Willian Lago Para garantir o 3 a 0 E a vitória do União Futerequense Informação Escola Nossa Senhora Auxiliadora 48 e meio Vai acabar Vai acabar o jogo Grande vitória do União 3 a 0 Na zona de classificação Túlio briga com o Reynan A bola fica com o Alex Alex na direita Para o Patrick Últimos instantes de jogo No vermelhão da Corina União faz uma grande vitória Vai para 12 pontos Vai se garantindo na divisão de acesso E vai brigando por uma vaga Forte e firme União Frederiquense Lançamento do Cleberson Na direita Buscava o Patrick Caiu Mergulhou Pediu falta Não deu nada Arbitragem João Paulo fica com ela Vai despachar Perna à direita do João Paulo Fim de papo Fim de papo Vitória do União Frederiquense Vibra Júlio César Nunes 3 a 0 Para a União 1 do Holden 2 do Fischer Reportagem da Luz Alegria Lucas Faustino Vibra Júli César Nunes 0 M0 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 M0